Aqui, agora a oficina e desafio IPv6. Então, como que vai funcionar? O pessoal da equipe do IPv6 BR, do NIC BR, que vai dar essa oficina. A oficina é teórico e prática. Então, é toda baseada em exercícios de uma máquina virtual, usando um emulador de rede chamado Core. E o desafio? O desafio vai começar logo em seguida da oficina. Então, por volta das 17h30, mais ou menos, começa o desafio. Como faz para se inscrever no desafio? Não precisa se inscrever. Quem estiver aqui assistindo a oficina, pode em seguida participar do desafio. O pessoal vai distribuir uma folha com as instruções para quem estiver aqui. E daí pode participar. O primeiro que entregar a resposta correta do desafio, a gente vai esperar aqui até as 8h45, no máximo. Se nesse meio tempo alguém conseguir entregar a resposta correta, o primeiro que entregar a resposta correta, o pessoal que vai dar a oficina e que vai julgar, se a resposta está correta ou não, ganha o prêmio, que é o tablet. Do segundo ao décimo, que entregarem a resposta correta, ganha uma camiseta igual a essa daqui, polo do ipv6.br, e um pendrive também do ipv6.br. Prêmios aí de consolação. E para incentivar o pessoal a ficar, a tentar também, aprender, não parar assim que o primeiro conseguir a resposta. Eu acho que o objetivo da oficina e desafio é justamente que todo mundo aprenda. Então é isso. Quem estiver assistindo remotamente, aí não tem como participar do desafio. Desafio é só para quem está aqui presente. Quem estiver assistindo remotamente, pode até fazer para poder aprender, para poder treinar, mas não vai ter como ganhar, não vai ter direito ao prêmio. E para participar da oficina, mesmo quem está remotamente, pode baixar a máquina virtual. O pessoal depois passa de novo o endereço da máquina virtual. Quem está aqui e tiver dificuldade de baixar a máquina virtual, também daqui a pouquinho a gente tem alguns pendrives, a gente pode emprestar o pendrive com a máquina virtual gravada e você copia. Se estiver muito lento para baixar, alguma coisa assim, daqui a pouquinho o pessoal que vai dar a oficina instrui vocês aí e a gente que vai estar aqui por baixo, a gente ajuda vocês. Tá bom? Eu vou passar a palavra agora ao Edwin, que vai dar início. Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início aqui à apresentação do desafio. A gente vai intercalar parte teórica com parte prática. A parte prática nesse primeiro momento vai ser tutorada. Então a gente vai mostrando para vocês, vocês vão ter oportunidade de fazer na máquina de vocês, para no final da apresentação vocês poderem fazer o desafio por conta. Então, para a gente ter uma ideia dos assuntos que vão ser abordados aqui, é só um resumo da agenda. Não vou entrar nos detalhes, vamos direto ao que interessa. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é baixar o VirtualBox no virtualbox.org. Então, quem não tiver instalado ainda o VirtualBox, vai lá em virtualbox.org e faz o download da máquina, do instalador do VirtualBox. Na sequência, a gente pode baixar a máquina virtual, mas é mais fácil. A gente vai distribuir DVDs. Então, quem quiser participar do desafio e ainda não baixou o exercício, pode pegar o DVD. A gente também vai distribuir alguns pendrives. Eu vou pedir para o pessoal do IPv6BR, que vai ajudar na distribuição, vir aqui na frente, por favor. Então, a gente tem o Alexandre, o César, a Tuani, e o Heitor, e o Eduardo. Então, pessoal, esses cinco aqui na frente, eles vão estar com DVDs e pendrives para ir passando. Então, vocês vão levantando aí a mão quem foi precisando e eles vão distribuindo e emprestando. Os pendrives, por favor, nos devolvam, ok? O DVD, você pode ir passando para o colega do lado. Então, por que que a gente vai falar do emulador Core? Porque quando a gente tem laboratórios físicos para dar qualquer exercício, etc., a gente tem que trabalhar com esse tipo de coisa. Então, a gente põe uma série de equipamentos e aí você gasta espaço físico, cabos, os equipamentos, com o passar do tempo, vão ficando obsoletos. Se tiver uma falta de luz no servidor, mesmo em outra cidade, esses servidores que estão lá, ele vai impactar o treinamento que você estiver dando em outra cidade. e outra desvantagem é a gente não consegue ter turmas simultâneas e nem pessoas fazendo o curso remotamente. Então, para aumentar a quantidade de alunos, turmas simultâneas, conseguir fazer cursos sem dependência da internet, entre outras coisas, nós do IPv6BR, a gente começou a procurar alternativas e é uma alternativa que a gente encontrou aí, foi o Core, entre outras. Quais seriam as outras alternativas? o Core, que é a que a gente vai usar no nosso exercício. As outras opções seriam o GNS3, que ele tem algumas limitações com relação a como ele usa a imagem proprietária do Cisco, dos roteadores Cisco. Isso dificulta para você poder fornecer um curso. E a terceira opção é o NetKit, que é a desvantagem do NetKit, é que ele tem uma interface gráfica pobre. Ele tem muito poder de processamento para você fazer a emulação, mas a interface gráfica dele é muito pobre. Então, para você fazer um laboratório didático, o NetKit também não nos agradou. Então, como é que é a interface gráfica do Core? Então, ele é um open source, então, se você quiser contribuir e ver o software, você pode estar utilizando o software do Core. Ele tem uma interface gráfica intuitiva, ele é escalável, se você precisar colocar em múltiplos computadores. ele executa protocolos e aplicações sem modificações, então, do mesmo jeito que você instalou no Linux, ele vai ser reconhecido pelo Core. E você consegue fazer algumas modificações interessantes. Por exemplo, você quer que o seu ambiente emulado faça parte de uma rede real. Então, você consegue sua emulação e colocar em um ambiente de produção. então, ele tem interface entre o ambiente emulado e um link, por exemplo, que te dá acesso à internet. Então, esse aqui é um exemplo de interface que a gente tem no Core. A gente tem aqui alguns roteadores, como se fossem um backbone, conectados num switch, nesse switch a gente tem algumas máquinas. Aqui, outro exemplo, roteadores, switch e outros dispositivos. Então, agora a gente vai criar um projeto de rede utilizando o Core. Então, eu peço que vocês abram a máquina virtual. Ok? Com a máquina aberta, vocês vão encontrar no desktop um ícone chamado Core. Com dois cliques, ele abre essa janela. A gente vai seguir esse passo a passo que está aqui. Então, a gente vai criar um roteador, habilitar alguns serviços e depois a gente vai criar uma rede. Então, vamos lá. Aqui na esquerda, a gente tem as opções de start cartar a sessão, iniciar a simulação, criar os links entre computadores, adicionar dispositivos de rede ou máquinas. Então, a primeira coisa aqui, se eu clicar e segurar, eu vejo aqui roteadores, hosts, PCs, entre outras máquinas. Então, eu escolhi aqui um roteador, cliquei aqui na opção roteador, clico na tela e ele adicionou um roteador para a minha rede. eu quero adicionar agora um servidor, clico aqui em host, coloco na lateral, eu quero colocar um Ethernet switch, então, clico no botão de baixo, vem em Ethernet switch, clico na tela, ele adicionou um Ethernet switch, volto aqui em cima, agora eu quero dois PCs que vão estar conectados nesse Ethernet switch. Então, nesse momento, eu tenho todos os meus elementos de rede, todos os elementos vão fazer parte dessa rede, mas eles ainda não estão interconectados. Como é que eu faço para interconectar esses elementos? Venho no item de link, clico no elemento de rede, clico no segundo elemento de rede. Vocês podem ver aqui, ele gerou uma linha vermelha e já colocou endereços IPs nessa interface. Vou fazer isso para todos os elementos de rede. então a gente tem aqui o meu roteador conectado a um switch eu tenho duas máquinas e na outro lado do roteador eu tenho um servidor. Pode-se ver aqui que ele já fez atribuição de endereços de rede e sugestões, mas não necessariamente eu quero que esses endereços de rede sejam utilizados como eles estão ali. Como é que eu faço para modificar isso? Venho na máquina que eu quero modificar dou dois cliques nela e clico nos endereços aqui embaixo. Então se eu quero que essa máquina por exemplo não tenha o IP 192.0.2.10 que fosse 0.2.15 e que o endereço IPv6 dela fosse 2001.DB8.15 também. Então isso aqui eu cliquei em Apply eu salvei os endereços. Vamos ver os serviços rodando aqui no roteador. Então esse meu roteador eu quero habilitar o serviço de SSH para poder fazer uma conexão segura com a máquina. Eu clico aqui em cima de SSH e o SSH está habilitado na máquina. Se eu quiser mexer nas configurações do SSH tem uma chavinha de ferramenta aqui do lado você clica ele vai mostrar como é que ele está fazendo essa configuração do SSH. Você pode modificar isso dependendo da sua necessidade. então eu habilitei o SSH vou por exemplo habilitar também o FTP venho aqui e dou um Apply. Ah uma coisa importante vocês vão olhar aqui esse dispositivo é um roteador então aqui à esquerda ele está rodando elementos de roteamento como Zebra ou SPF V2 V3 eu poderia habilitar BGP para fazer roteamento externo ou não a critério dependendo da rede que você está emulando. Clico em Apply e Apply e agora como é que eu faço para essa rede funcionar? Clico no botão verde aqui de Start e aí ele vai subir a emulação. vocês notem uma coisa importante na hora que vocês clicam em Start aparece um quadrado vermelho em volta das máquinas e depois um quadrado verde enquanto esses quadrados verdes não sumirem significa que a emulação ainda não está pronta para ser executada esperem o quadrado verde sumir antes de começar a clicar nas máquinas para abrir os terminais etc. então eu fiz essa abertura vou escolher aqui a máquina N4 por exemplo vou dar dois cliques em cima dela ele me abre um terminal para essa janela se eu vier aqui um comando por exemplo ip addr show ele me mostra os endereços de IP dessa máquina como se fosse um terminal Linux qualquer se eu precisar editar um arquivo por exemplo primeiro eu quero saber os arquivos que estão nessa pasta eu dou um ls se eu quero editar por exemplo default route eu posso vir aqui e chamar o nano default route.sh e ele mostra quais são as rotas default que foram geradas para essa máquina se eu quiser modificar posso editar esse arquivo e salvar então eu lembro que eu habilitei o serviço de SSH no roteador 1 então a gente vai fazer um SSH para essa máquina oba 2001 DB8 dois pontos opa uma coisa que vocês podem sofrer um pouquinho se vocês tiverem um teclado americano como o meu às vezes as teclas não vão funcionar corretamente mas aqui no alto onde tem a bandeira do Brasil basta dar um clique que ele muda para o layout de teclado americano e aí tudo funciona 2.1 2.2.1 aí eu fiz a conexão ele está falando que ele não conhece o host se eu quero continuar e agora ele está pedindo a senha que é core então o usuário é ipv6br tudo minúsculo tudo junto então vocês podem ver aqui ipv6br ipv6br e a senha é core c-o-r-e que é o nome do emulador de rede então se vocês tiverem que fazer alguma coisa nos experimentos de vocês e tiver que executar como root o usuário que vocês vão estar logado é ipv6br vocês vão dar um su do su e a senha vai ser core c-o-r-e então aqui vocês podem ver que eu estava na máquina n4 estava aqui no alto root arroba n4 agora eu sou quem ipv6br na máquina n1 a máquina n1 é o roteador então se eu der agora o ip para mostrar vocês vão ver que essa máquina tem mais interface do que a minha máquina original porque eu sou conectado em outra não estou mais na primeira máquina quando eu terminei a minha simulação é importante apertar o stop aqui no core porque se eu simplesmente fechar a janela do core sem dar o stop a emulação fica rodando em background e aí vocês vão estar consumindo processamento da sua máquina com uma emulação que vocês acharam que estava fechada então precisa dar primeiro o stop para depois poder fechar o core deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa assim o que mais é interessante que a gente pode fazer num exemplo nessa máquina virtual a gente tem aqui uma série de pastas roteamento funcionalidades básicas serviço transição segurança isso aqui são os exercícios que a gente usa no curso de ipv6 que o nick br oferece então se vocês forem ipv6 br barra download lá tem o material didático para vocês poderem aprender ipv6 e os exercícios experimentais estão nessa máquina então você vai rodar a máquina virtual do mesmo jeito que a gente criou a nossa máquina vocês vão rodar o passo a passo que vai estar escrito lá no ipv6 br para executar o de vocês então eu vou abrir aqui por exemplo uma outra topologia então aqui eu tenho uma topologia por exemplo do exercício de dns que ele ensina como você configurar o dns e criar um servidor dns etc e a ideia é a mesma você para iniciar o seu experimento você estarta ele a hora que as máquinas deixam de ficar verde sempre que o experimento está pronto para executar basta dar dois cliques em uma determinada máquina e executar os comandos que você precisa então por exemplo isso Agora a gente vai falar um pouquinho sobre IPv6 Para a gente poder continuar com o nosso assunto Então um pouquinho de história da internet bem rápido A internet foi criada durante a Guerra Fria Através da primeira pasta Arpanet O objetivo é criar caminhos redundantes Para evitar que um ataque, uma disponibilidade Fosse, gerasse problemas na comunicação Esse aqui é o esquemático da Arpanet E no esquemático da Arpanet foi de onde surgiu a internet Essa primeira rede comunicava inicialmente universidades americanas E na sequência disso ela foi evoluindo, evoluindo, evoluindo E virou uma rede maior que futuramente deu origem à internet Na década de 80 foi adotado na Arpanet o IPv4, o protocolo IP versão 4 Que tinha endereço de 32 bits, em 81 ele foi criado E em 84 ele passou a ser usado na Arpanet Então ele tem endereço de 32 bits e permite que os dispositivos de rede sejam identificados por esse endereço de 32 bits Com 32 bits eu consigo ter aproximadamente 4 bilhões e 300 milhões de dispositivos diretamente conectados com endereços únicos Se a gente desse um endereço de IPv4 por habitante do planeta A gente não teria endereço de IPv4 o suficiente Já que temos aproximadamente 7 bilhões de habitantes Então como a gente tem mais habitantes no planeta do que IPv4 Isso já seria um problema Se a gente considerar que cada usuário hoje da internet Conecta na internet através do seu computador pessoal Do seu telefone E a gente está indo aí na direção onde dispositivos e internet das coisas vão estar aparecendo A gente vai ter dispositivos diretamente conectados na rede como geladeira, máquina de lavar, carros, medidores, sensores Você tem aí uma necessidade ainda maior do que os 4 bilhões de endereços que o IPv4 dispunha Então foi preciso criar uma alternativa para poder dar endereço para todos os computadores da rede A primeira tentativa de aumentar a sobrevida do IPv4 foram algumas técnicas Para reaproveitar os endereços Entre elas o NAT e o DHCP O DHCP, quando a máquina está conectada, ela recebe um endereço IPválido Ela solicita o endereço e recebe Ela desconectou Aquele endereço volta para o banco de dados para ser utilizado por outro dispositivo No NAT eu tenho uma rede com endereços IPv4 que não são válidos na internet E quando essas máquinas com endereço não válido querem passar pela internet Os pacotes dela vão passar por uma máquina na borda da sua rede Em geral aquele roteadorzinho que você tem na sua casa Que vai pegar esses endereços privados Converter para um endereço público e falar com a internet E a terceira lá no alto que é o CIDR É uma solução para que os blocos alocados para empresas, provedores, etc Tenham os tamanhos adequados Antigamente existia um conceito de classe A, B e C Que davam blocos de tamanho fixos Dependendo do que você tinha Agora com o CIDR essa alocação passou a ser dinâmica Vocês podem notar que o crescimento vinha exponencialmente nesse sentido Quando foi colocado NAT e CIDR na rede O crescimento continuou existindo A necessidade de endereço IP continuou crescendo Entretanto a velocidade de crescimento diminuiu Isso deu a possibilidade de que um novo protocolo para substituir IPv4 Pudesse se amadurecer e ficar disponível O substituto Ah, com relação ainda ao esgotamento do IPv4 A gente tem aqui uma previsão Isso daí ainda não tem data O IPv4 vai acabar em tal dia, tal hora Mas tem algumas previsões Por exemplo Na Ásia e na Europa já acabaram os endereços IPv4 Eles não tem mais endereços IPv4 para alocar para usuários Então todos os endereços que estão reservados para a Ásia e Europa Estão esgotados Para a América do Norte a previsão é que acabe no final deste ano, começo do próximo E aqui na América Latina, da qual o Brasil utiliza os recursos de IPv4 A previsão de esgotamento é no meio de 2014, no meio do ano que vem Então, se os IPv4 estão acabando O que a gente pode fazer para resolver o problema da falta de endereços? Vamos ter que criar um novo protocolo O protocolo que foi criado é o IPv6 Então, o que o IPv6 tem de diferença com relação ao IPv4? Ele tem uma maior capacidade de endereçamento, 128 bits Ele simplifica o formato do cabeçalho Ele tem novos cabeçalhos de extensão Então, o cabeçalho IPv6 passa a ser simples E se eu quero ter novas funcionalidades Eu vou usar cabeçalhos adicionais Que se conectam nesse primeiro cabeçalho Eu tenho a capacidade de identificar fluxos de dados E tenho suporte à autenticação e privacidade dos pacotes Aqui eu tenho uma frase do Vint Cerf Que por muitos é considerado o pai da internet Que ele, numa entrevista para o Slashdot Perguntaram para ele se ele pudesse voltar no passado O que ele gostaria de mudar Ele disse que se ele pudesse voltar no passado Ele gostaria de ter no passado Percebido que os 32 bits que estavam sendo propostos para o IPv4 Não eram suficientes Que seriam necessários mais que 32 bits No caso, o 128 do IPv6 E ele também fala que o IPv4 para eles Era um experimento, era uma experiência, um protótipo Que se desse certo E ia ser gerada uma versão de produção Para ser colocada na rede Mas esse protótipo nunca chegou ao fim A gente continua usando o protótipo do Vint Cerf até hoje Então, ele fala que o IPv6 é a versão de produção E não tem como a gente continuar com o IPv4 O IPv6 é necessário A gente precisa migrar para o IPv6 Então, como eu falei O cabeçalho IPv6 Ele foi simplificado Então, vocês podem ver aqui Em rosa, meio avermelhado São os campos que existiam no cabeçalho IPv4 E que não existem mais no IPv6 Foram removidos Em verde São os campos que foram mantidos Obviamente, no IPv4 O campo de endereçamento tinha 32 bits de origem e destinos Agora eu tenho campos de 128 bits Tanto de origem quanto de destino Tenho alguns campos que mudaram de nome Por exemplo, o campo protocolo virou o campo próximo cabeçalho E com isso, a gente tem um cabeçalho de tamanho fixo para o IPv6 de 40 bytes Então, todo cabeçalho IPv6 tem esse tamanho fixo A vantagem do tamanho fixo é As máquinas do meio do caminho Os roteadores no meio do caminho As máquinas que eu estou me conectando Não precisam ficar tentando adivinhar qual o tamanho desse cabeçalho Ela vai pegar 40 bytes E o cabeçalho está com todas as informações ali Eu não tenho que ficar vendo se o cabeçalho tem 20 bytes Que é o mínimo do IPv4 Ou se ele tem o tamanho máximo do IPv4 E cada pacote necessitava dessa exploração Como eu falei dos cabeçalhos de extensão A gente tem aqui, por exemplo, um exemplo de pacote Ele tem aqui o cabeçalho IPv6 Ele tem um cabeçalho de extensão para fazer o TCP E na sequência eu tenho a parte de dados Se eu quisesse colocar a fragmentação de pacote Junto com o roteamento Eu teria o primeiro cabeçalho IPv6 No campo próximo o cabeçalho dele eu teria o número 43 Na sequência viria o cabeçalho de roteamento Com o número 44 Ele teria o próximo cabeçalho dele seria o 44 Que é o cabeçalho de fragmentação No campo próximo o cabeçalho dele eu teria o 6 Que é o cabeçalho TCP Para na sequência virar os dados Então só dando um zoom para facilitar aqui Então como vocês podem ver O meu cabeçalho IPv6 Ele pode ser maior do que os 40 bytes Dependendo do que eu preciso colocar ali Mas se eu quiser fazer um pacote Só com o cabeçalho de 40 bytes É suficiente E o meio do caminho Os roteadores do meio do caminho Só precisam analisar esses 40 bytes O restante é opcional Na verdade não é nem opcional Não interessa a máquina do meio do caminho Interessa somente A origem e ao destino O que mais que o IPv6 Tem de diferente com relação ao IPv4 Ele adicionou algumas coisas Que faziam por exemplo no IPv4 Quem fazia a descoberta de vizinhança Era o ARP Que era um protocolo separado do protocolo IP O ICMPv6 Que faz parte do protocolo IPv6 Pegou o ARP E outras funcionalidades E trouxe para a camada De IPv6 Então eles fazem parte Do IPv6 Então a descoberta de vizinhança Que era feita com o ARP É feita com Com o ICMPv6 O que mais que eu tenho? Eu tenho o PFMTU Discovery Uma coisa importante no IPv6 é Não existe mais fragmentação de pacotes No meio do caminho Se eu mandei um pacote E ele é maior do que O que o enlace suporta Então por exemplo Eu mandei um pacote de tamanho 1500 E o máximo tamanho De um pacote naquele enlace É 1400 Eu vou receber uma mensagem Daquele roteador Que não consegue encaminhar Aquele pacote Dizendo O máximo O tamanho máximo De pacote que eu consigo encaminhar É de 1400 Então eu Origem Vou refazer os meus pacotes Usando o tamanho 1400 E aí eu vou conseguir chegar Até o destino final Antigamente no IPv4 A fragmentação Era feita durante o caminho Então eu mandava um pacote De qualquer tamanho Roteador no meio do caminho É que tinha que fazer Essa fragmentação Eu tenho Mecanismo de detecção De endereços duplicados E de autoconfiguração de rede Que foram feitos Para facilitar a vida E automatizar A configuração De uma rede IPv6 No IPv4 Se você ligar Duas máquinas diretamente Sem configurar endereços Nela Você não consegue Comunicação entre elas Você tem que conectar o cabo E dizer qual é a IPv6 No IPv6 No IPv6 Se você pegar Duas máquinas com IPv6 E conectar o cabo entre elas Elas automaticamente Vão pegar um endereço IPv6 E vão criar uma rede Que as duas Podem se falar A detecção de endereços Duplicados É para evitar Que nessa Autoconfiguração Duas máquinas Tentem ter o mesmo endereço Porque se duas máquinas Tiverem o mesmo endereço Você vai ter colisão Na hora que Você estiver tentando Enviar um pacote Então Como eu falei Eu tenho no IPv4 Aproximadamente 4 bilhões E 300 milhões De endereços No IPv6 Eu tenho 2 Elevado a 128 Endereços Que dá aproximadamente 341 Decilhões De endereços Basicamente Eu tenho 5,6 Vezes 10 A oitava 10 a 28 A quantidade De Número de endereço IP Por ser humano E Eu tenho uma rede Que é 79 Octilhões De vezes Maior Do que A internet Com IPv4 Hoje Cada habitante Do planeta Tem mais endereço IPv6 Do que a internet IPv4 Hoje Como é que a gente faz Qual é a diferença Do endereço IPv6 Para o endereço IPv4 A primeira diferença É nos 128 bits Quanto nos 32 Mas como é que a gente Vai escrever 128 bits Se a gente fosse escrever 128 bits Da mesma maneira Que a gente escreve IPv4 Por exemplo 200 192 5.14 A gente teria que usar 16 conjuntos de números Então seria 200.14 14.13 12.5 5.9 3.221 Eu já cansei de falar Não consigo chegar Até os 16 Então para simplificar O IPv6 está usando agora Exadecimal Para que esse endereço Que tem 128 bits Possa ser escrito De uma maneira menor Então ele é escrito Com 8 conjuntos Que podem usar Caracteres hexadecimais Então Esses caracteres São hexadecimais Não são letras Tanto faz Se você escrever Com maiúsculo ou minúsculo Ele não tem Na diferença E os endereços são 2001 Aí você põe 2 pontos 0 DB8 Ou o restante Da sua rede Você vai colocando 4 caracteres 2 pontos 4 caracteres 2 pontos Até chegar Ao conjunto de 8 Você pode fazer Algumas simplificações Desse endereço Se você tiver Por exemplo Uma sequência de zeros Como nesse endereço aqui Que eu tenho Um conjunto Que é tudo Zero Eu posso colocar 2 pontos 2 pontos Para que esse endereço Fique mais Reduzido Quais são os tipos De endereço Que eu tenho No IPv6 Uma interface Pode ter mais De um endereço IPv6 No IPv4 Cada interface Só tem um endereço IPv4 Existem algumas Gambiarras Que eu tenho que fazer Se eu quiser ter mais De um endereço IPv4 Na mesma interface No IPv6 Não Cada máquina Vai ter sempre Ao desligar O seu endereço IPv4 Do tipo Link local Que começa Com FE80 Então esse endereço Você ligou Uma interface De rede Ela estando Conectada Ou não Ela vai pegar Um endereço Do tipo Uma rede Privada Dentro da minha empresa Eu quero fazer Essa numeração Não válida Na internet Eu posso usar Os endereços Do tipo FC Como eu falei Uma máquina Pode ter mais De um endereço IPv6 Válido Inclusive Roteável Na internet Hoje Você quando Gera esses endereços A gente vai entrar Em mais detalhes Para frente Ele vai usar Tem um mecanismo Chamado EUI64 Que você pega O prefixo de rede E usa o MAC address Da sua placa de rede Para gerar O restante dele A outra opção É você usar Pegar bits aleatórios Para fazer A identificação De interface O endereço IPv6 Ele tem 128 bits Desses 128 bits 64 identificam A sua rede E os 64 Menos significativos Identificam A sua Interface Então Aqui é uma A gente vai explicar Para vocês Como fazer O plano de endereçamento Para uma empresa Que é Basicamente Uma coisa Que a gente vai usar No desafio No desafio A gente vai ter A topologia De uma empresa Fictícia Que tem Algumas configurações Implantadas Algumas configurações De seguranças Que não foram completas Tem algumas falhas De segurança Algumas falhas De configuração E vocês vão ter Que pegar a rede Dessa empresa E garantir Que ela vai estar Funcionando corretamente Para isso Eu vou entender Como é que funciona O endereçamento De uma empresa Na minha empresa Eu recebi Um barra 48 Então eu estou Dando um prefixo De rede Que tem 48 bits Travados E o restante Está disponível Como eu falei Os 64 bits Menos significativos São para identificar A interface Então se eu tenho 64 bits Que identificam A minha interface 48 Que a operadora Me atribuiu Que ela falou Esse aqui É o seu prefixo De rede Sobram para mim 16 bits Para eu fazer A divisão Da minha rede Então eu tenho 16 bits Que eu vou ter Que dividir isso Para gerar Segmentos De rede Dentro da minha empresa Então uma coisa Importante é Não existe NAT Para compartilhar Endereço Então não adianta Eu dizer A minha empresa Tem o endereço IPv6 2001 DB8 2.2.1 E todas as máquinas Que quiserem falar Com uma máquina Da minha empresa Vão mandar O pacote Para esse IP Chegou No roteador De borda Ele vai traduzir Para endereços internos Não existe essa opção Todas as máquinas Têm que ter O seu endereço IPv6 Válido Não tenho mais Esse NAT Na borda Para fazer Esse compartilhamento De endereço Então Uma coisa Muito importante No seu planejamento Você tem que pensar Quantas redes A sua empresa Tem hoje Ou o seu ambiente Tem hoje Para saber Como dividir Você vai ter que pegar E dividir isso Adequadamente Considerando O seu plano De expansão Você tem Previsão de crescimento Para quantas redes Mais Você tem Roteamento Interno Ou não Você tem Dentro da sua Topologia de rede Roteadores Que estão Ali gerando Novas subredes Ou a sua empresa É toda Uma rede só Sua empresa É uma rede única Então Como eu falei Esse aqui É o endereço IPv6 Esses 64 bits Aqui do final Identificam A interface Do seu computador Então Essa parte aqui Vai ser gerada Pode ser gerada Manualmente Automaticamente Com o E-64 Ou De maneira Aleatória E o que você Tem o controle Para mexer E gerar As redes Da sua empresa É nesse Primeiro segmento Então a gente Tem aqui Eu falei Que você recebeu Um barra 48 Da sua operadora Então você recebeu Por exemplo A rede 2001 DB8 Café Você tem aqui Entre o 48 E o 64 16 bits Lembrando que Cada hexadecimal Representa 4 bits E você vai ter Que usar Esses 4 bits Desculpa Esses 16 bits Para gerar Suas divisões De rede Então um exemplo Aqui Não é uma regra De como você Fazer na sua empresa É só um exemplo Que a gente Está dando De uma topologia Que você pode fazer A gente tem aqui O barra 48 Pela sua empresa Não sei se a microfonia Foi aqui Deixa eu ir para o outro lado Então a gente Tem aqui Uma rede Barra 48 Que é a rede 2001 0DB8 0DB8 000 Barra 48 Então eu posso Imaginar aqui Que eu tenho 256 áreas Na minha empresa E para cada uma Dessas áreas Eu vou dar 1 barra 56 Então as redes De áreas Começam Na rede 00 Barra 56 E a última Rede de área É a rede FF00 Como eu falei Cada hexadecimal Representa 4 bits Então eu tenho aqui A rede FF Sendo a última Por exemplo Dentro de cada Departamento Eu vou ter Redes 64 Então eu tenho Até 256 áreas E dentro de cada área Até 256 departamentos Onde eu estou dando 1 barra 64 Então a rede Do departamento É um barra 64 Que aqui eu estou Exemplificando Por exemplo Por 2001 DB8 000 Que é o meu Barra 48 Escolhi Um barra 56 Que é o 35 E estou pegando Por exemplo A rede 00 Que é a primeira Rede do primeiro Departamento Dessa área Uma outra coisa Importante Que eu preciso Reservar Eu preciso Reservar Endereço IPs Para infraestrutura De rede Para conectar Roteadores Da minha rede E preciso Também Reservar Endereço IPs Para fazer A gerência Aqui eu estou Reservando Por exemplo 1 barra 60 Então eu peguei A rede FF E0 Para fazer A infraestrutura De equipamentos E a rede FF F0 Barra 60 Para fazer A topologia De A gerência De equipamentos Vou mostrar Para vocês Um exemplo De Rede De empresa De Para fazer Bom, aqui está um pouco poluído por causa da quantidade de endereços. Deixa eu tirar alguns aqui. Então, a gente tem aqui o roteador de borda da sua empresa, conectado num roteador do provedor. Aí a gente tem aqui uma DMZ, uma zona desmilitarizada, que é em geral onde você coloca seu servidor web, seu servidor de e-mail. E tem um novo roteador, que é onde você tem serviços internos da sua rede e clientes internos da sua rede. Nesse ambiente aqui, você tem que começar a fazer a distribuição de endereços. Então, como é que você tem aí a sua rede com o MPV4? Você tem uma conexão entre a operadora e você com o endereço. E a operadora aqui está dando para você o endereço 203.0.1131.29 para a sua empresa. Você dá um endereço válido, por exemplo, para as máquinas da sua DMZ. Mas a sua rede corporativa está usando endereçamento privado. Se a gente der dois cliques aqui para olhar, vocês vão ver que ela está usando na rede PV4 o endereço 102030.64, que é um endereço privado para a sua rede. E quando essas máquinas de serviços internos ou de clientes internos quisessem sair para a internet, esse seu roteador corporativo vai estar fazendo aí o compartilhamento através de NASH desses endereços para poder encaminhar da internet. Ao receber um pacote, ele devolve para o original. Como é que isso fica modificado com relação ao IPV6? Então, no endereço IPV6, a rede que está sendo dada para a sua empresa é a rede 2800 desafio. Uma coisa importante, com o IPV6, eu falei que a gente usa hexadecimal. Com hexadecimal, com as letras de A a F aparecendo, a gente consegue conformar umas palavrinhas para brincar. Mas lembrem-se, I, por exemplo, não é hexadecimal. S não é hexadecimal. A gente usa, por exemplo, para fazer o I, o número 1, e para fazer o S, o número 5. É só para tentar deixar as redes mais mnemônicas. Então, aqui o que eu falei de desafio, na verdade, é 2800, 2 pontos. DE5A, 2 pontos. F10. Então, eu falei desafio só para ficar mnemônico. Mas a rede aqui, ela usa somente números e os caracteres hexadecimais. E se vocês olharem aqui, toda a minha rede, ela está com endereços válidos. Na DMZ, eu peguei a rede 4000. Então, todas as máquinas que estiverem na DMZ, vão ter o endereço 2800, desafio 2.4000 e o identificador de interface. Aquela ali tinha 2013, esse aqui tem o endereço 5. Na rede interna, eu escolhi na rede de serviços, a rede 2800, desafio 8.000. E na rede corporativa de clientes internos, se vocês olharem aqui, não tem endereço IPv6 nenhum ainda. Por quê? Porque esse meu roteador corporativo, ele está fazendo o que a gente chama de router advertisement. Ele está anunciando os endereços, os prefixos de rede, para dentro da minha rede, para ela gerar esses endereços. Bom, voltando aqui a falar de IPv6, ele tinha sido planejado, para que enquanto os IPv4 ainda não estivessem esgotados, você tivesse ele sendo colocado na rede Paula, ultimamente, para que quando acabasse o IPv4, a gente tivesse IPv6 em toda a rede. Como isso não ocorreu, a internet continuou crescendo, os IPv4 diminuindo e o IPv6 não for utilizado, a gente caiu num cenário que a gente não tem IPv6 ainda em toda a rede e o IPv4 já esgotou, não atende a necessidade da internet. Então, tem algumas iniciativas para que o IPv6 sejam acelerados. Por exemplo, o ano passado, aqui na Campus Party, a gente fez a semana IPv6. E no ano passado, em junho, teve o lançamento mundial do IPv6. Então, os principais serviços já estão utilizando IPv6. Por exemplo, o Google, o Facebook, provedores de conteúdo nacional, como o Globo, o Wall, etc., a Terra, já estão colocando IPv6 na sua rede. O próximo passo, agora, as operadoras estão trabalhando para oferecer IPv6 para os clientes finais, para que o IPv4 possa ser desativado aos poucos. Isso aqui a gente vai cobrir mais para frente. E antes da gente continuar, se vocês quiserem aprender mais sobre IPv6, e é onde a gente tem todo o nosso material disponível, vocês têm aqui o site IPv6.br, onde tem e-learning e todo o material que a gente usa no curso de IPv6. O que é isso? 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 E aí Alô? Vou fazer uma substituição rápida aqui, né? Então, eu sou Rodrigo Regis, sou analista de sistema do NIC-BR e vou dividir a apresentação aqui com o Edwin, fazendo a segunda parte dessa oficina, onde eu vou mostrar alguns outros detalhes sobre o funcionamento do IPv6 e também mostrar algumas dicas aí que vão ajudar vocês na hora de resolver o desafio que a gente vai apresentar daqui a pouco. Vamos. Obrigado. Obrigado. Então, eu vou continuar com a... falando aqui da segunda metade da nossa agenda. Alguns aspectos que o Edwin já comentou, eu vou dar uma reforçada e vou focar bastante também, obviamente, na questão da segurança, que vai ser o foco do nosso desafio. Então, só relembrando algumas coisas que o Edwin já comentou, acho que a principal delas, uma das principais mudanças do IPv6 em relação ao IPv4 é a importância que as mensagens ICMP passam a ter agora na rede IPv6. A maior parte das novas funcionalidades que existem hoje no IPv6, elas dependem de troca de mensagens ICMP para funcionar e, além disso, o ICMP passou a assumir funcionalidades que antes você tinha protocolos à parte do IPv4 para fazer. E o que que isso vai impactar? Bom, uma regra de segurança que muitos administradores de redes colocam no IPv4, o que que é? Chega lá no Fire e dá um Drop All em tudo quanto é mensagem ICMP. Para o IPv4, talvez você não tenha grandes problemas em agir dessa forma. Isso é discutível se essa é a melhor forma de se proteger, mas enfim, esse não vem ao caso. No máximo no IPv4 o que vai acontecer é o que? Ping não vai funcionar, algumas outras coisas relativamente não tão importantes. No IPv6, se você fizer essa mesma abordagem e der um Drop em todas as mensagens ICMPv6, o que que vai acontecer? Simplesmente a sua rede deixa de funcionar. Você não vai conseguir resolver o endereço MAC do vizinho que você está querendo alcançar, você não vai conseguir se comunicar com seus roteadores. Talvez você não consiga nem obter endereçamento IP. Então, qual que é a abordagem que a gente tem que utilizar agora nos firewalls em relação a mensagem ICMP? Agora a gente vai fazer um filtro seletivo dessas mensagens. Ou seja, algumas mensagens específicas para algumas funcionalidades essenciais. eu nunca vou poder descartar. Algumas eu vou descartar de acordo com o escopo daquela mensagem. Ou seja, se é uma mensagem que só vai rodar dentro da minha rede ou se é uma mensagem que eu posso receber de fora dela. Então, isso a gente vai ver com um pouco mais de detalhe mais para frente. Mas é algo importante que vocês tem que ter em mente a partir de agora. Não posso mais na rede IPv6 simplesmente descartar tudo que é mensagem ICMP. Bom, aqui são algumas funcionalidades do IPv6 que dependem de ICMP. O Edwin já citou as principais delas. Algumas a gente vai ver com mais detalhes. A gente vai inclusive fazer algumas experiências utilizando o core, experiências rápidas para ver elas em funcionamento, entender melhor como é que elas atuam. E uma novidade que nós temos no IPv6, que é uma ferramenta que não existe similar no IPv4, é o protocolo Neighbor Discovery. O protocolo Neighbor Discovery foi criado para automatizar e facilitar a configuração de alguns parâmetros da rede. Então, as ferramentas do protocolo Neighbor Discovery, elas podem... Elas vão nos ajudar na auto-configuração de endereços, descobrir parâmetros de auto-configuração de rede, detectar se existem endereços duplicados na minha rede. Então, são mensagens que são importantes, tanto para a auto-configuração dos nós, quanto para a transmissão de pacotes. O que eu preciso, então, para fazer essa transmissão de pacotes na minha rede e o Neighbor Discovery vai facilitar a nossa vida? São mensagens que você vai trocar, por exemplo, com os roteadores da sua rede para localizá-los. Descobrir qual é o prefixo varo da sua rede para que seu host consiga ganhar um endereço de forma automática. Como a gente já mencionou, resolução de MAC address, de endereço de camada 2, detecção da... se os vizinhos da sua rede ainda estão alcançáveis ou não. Redirecionamento de pacotes, né? E para mudanças aí de próximo salto de encaminhamento de pacotes. O Neighbor Discovery, né? Se a gente chamar de protocolo Neighbor Discovery, na verdade, ele é uma compilação de 5 mensagens ICMP, né? Que são utilizadas para realizar essas tarefas que nós comentamos. Essas 5 mensagens, quais são? Router Solicitation e Router Advertisement, que são mensagens trocadas entre hosts e os roteadores da sua rede. A gente já vai ver melhor para que elas servem. As mensagens Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement, elas são mensagens utilizadas tanto para fazer resolução de MAC address, quanto para detecção de duplicidade de endereços na rede. E as mensagens Redirect, são mensagens que já existem no IPv4. Elas são utilizadas para você redirecionar o encaminhamento de um pacote por um outro caminho que seja melhor do que a sua rota padrão. Então, vamos ver agora, passo a passo, cada uma dessas funcionalidades. A primeira delas é a resolução de endereços de camada 2. Assim como no IPv4, para um host da sua rede se comunicar com outro host que esteja aí no mesmo segmento que ele, no mesmo enlace, primeiro o que ele precisa descobrir? Qual que é o endereço de camada 2, de camada de enlace desse vizinho que ele está querendo acessar para que ele consiga enviar o pacote, a informação para ele. Então, vamos ver aqui o nosso exemplo. Eu tenho aqui o meu cliente 1, querendo enviar um pacote para o cliente 2. Se a gente olhar aqui o prefixo da rede dele, a gente vai ver que eles estão na mesma rede, na mesma rede barra 64. Então, na hora do cliente 1 mandar um pacote para o cliente 2, qual a primeira coisa que ele vai fazer? Olhar na tabela de vizinhança dele se ele já sabe qual que é o MAC address desse vizinho. No IPv4, se essa informação não está nessa tabela de vizinhança, o que ele faz? Ele manda uma mensagem ARP para o Broadcast, ou seja, para todo mundo na rede, perguntando Qual MAC address está associado a esse endereço IP que eu estou querendo alcançar? Então, como eu falei no IPv4, essa mensagem é mandada em Broadcast, ou seja, todo mundo naquele segmento de rede vai receber aquela pergunta. O dono daquele endereço responde com o MAC address que ele está utilizando e a partir daí a comunicação vai poder acontecer. No IPv6, a ideia é semelhante, ou seja, para que esses dois hosts consigam se comunicar, eles precisam conhecer o endereço MAC um do outro. A diferença agora no IPv6, qual que é? Primeiro, não existe mais ARP no IPv6. Então, ao invés dele utilizar uma mensagem de camada 2 propriamente dita, no IPv6 agora a gente também utiliza mensagens ICMP. No caso, as mensagens Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement. Outra diferença é que ao invés do meu host mandar a pergunta de quem é o dono daquele IP para Broadcast, ele vai utilizar agora um endereço multicast específico para fazer esse tipo de consulta. Qual que é a vantagem? A vantagem é que eu poluo menos a minha rede interna. Então, eu vou mandar essa mensagem ICMP quase que diretamente para o dono do IP que eu estou buscando. O endereço de destino então vai ser um multicast chamado SolicitedNode, que é formado pelo prefixo FF02.1.FF E os últimos 24 bits são iguais aos 24 bits do endereço global daquele dispositivo. Então, ao invés de eu mandar uma mensagem para todo mundo, só quem tiver o final de IP igual ao que eu estou procurando é que vai receber essa mensagem. O dono daquele IP é que vai responder diretamente para quem fez a pergunta, falando qual MAC address está associado ao IP que está sendo buscado. Feito isso, a tabela de vizinhos é preenchida, o host vai saber qual endereço de camada 2 ele tem que enviar o pacote e daí para frente a comunicação ocorre normalmente. No nosso curso de IPv6, a gente trabalha com uma experiência que aborda essa funcionalidade. Para vocês aí que já baixaram a máquina virtual, já instalaram a máquina virtual que foi distribuída nos pendrives, nos CDs, nos DVDs ou para quem já fez o download do nosso site, vocês podem acompanhar aqui comigo a resolução de uma experiência. A apostila do nosso curso, ela está disponível no site do IPv6 BR. Então a nossa apostila, ela está disponível no site do IPv6 BR, é só entrar no IPv6 BR barra download. Além da apostila, vocês conseguem baixar lá os slides que eu e o Edwin estamos utilizando aqui nessa oficina. Então acessando o site, vindo aqui no menu da esquerda, aqui embaixo você tem downloads. Então lá a gente tem, você consegue fazer o download da máquina virtual que nós usamos no curso, da nossa apostila teórica e a nossa apostila de exercícios também. Para fazer o download, você só precisa, você precisa se cadastrar no nosso site. O cadastro é bem simples, você pode também utilizar o login que você usa em algumas redes sociais. E aqui embaixo você tem o espaço onde você consegue fazer o download das nossas apostilas. Então quem quiser acompanhar comigo a experiência, pode fazer o download aqui do PDF e acompanhar passo a passo o que eu vou mostrar aqui na frente. Eu vou mostrar só algumas experiências curtas, dado até o tempo que nós temos aí. E nessas experiências, eu vou mostrar também algumas ferramentas que serão úteis para vocês resolverem o desafio daqui a pouco. Então vale a pena prestar atenção aí em alguns pontos que eu vou citar. Onde que está a apostila aberta? Então aqui eu tenho a apostila que nós utilizamos no nosso curso. Então eu vou fazer agora com vocês a experiência que demonstra, a gente vai poder ver aí na prática, essa funcionalidade que eu acabei de mostrar para vocês, que é a resolução de MAC Address. Ela é a primeira experiência da nossa apostila, ela é extremamente simples. Para quem estiver acompanhando comigo, para quem baixou o PDF e estiver acompanhando comigo, esses primeiros passos aqui que fala para você instalar o Arishark, inclusive em outras experiências que pede para instalar alguns aplicativos. Se você estiver utilizando a máquina virtual que o NIC BR está fornecendo, você sempre vai poder pular esses passos. Isso aqui são algumas informações que nós colocamos para quem quiser fazer a experiência do zero. Agora para quem usar a imagem da máquina virtual que nós fornecemos, nenhuma instalação adicional é necessária. Então a gente já pode ir aqui para o passo dois. Então aqui a gente vê a topologia da experiência, uma topologia bem simples. Eu tenho duas máquinas, eu só quero ver ele preenchendo, populando a tabela de vizinhança para poder estabelecer a comunicação com o vizinho posteriormente. Então o primeiro passo é abrir aqui o core. Está aberta a imagem da máquina virtual. Está aberta a imagem da máquina virtual. que vocês estão trabalhando, você encontra as experiências que nós utilizamos no curso. Então eu vou abrir o core. A experiência que a gente vai fazer, basta você clicar em Open, Funcionalidades, Neighbor Discovery. É a primeira experiência que tem aqui, que é a Funcionalidades Neighbor Discovery e1.imn. Vai abrir a topologia que eu mostrei para vocês na página da apostila. Eu vou clicar aqui no Play para estartar as máquinas virtuais. Vou clicar aqui no Play para estartar as máquinas virtuais. Então voltando aqui para a apostila, o primeiro passo na verdade é mais para você visualizar algumas características das máquinas virtuais. Então você pode clicar aqui em uma das maquininhas, vai abrir um terminal. Uma máquina linda, então a gente pode ver, por exemplo, o endereçamento que essas máquinas têm, o que já está configurado, o que não está. Então no caso, elas já possuem o endereço IPv6, que é o 2001DB810, a outra 2001DB811, elas estão em uma rede barra 24. Deixa eu deixar os dois consoles abertos aqui. Na maquininha outra ponta, mesma coisa, no comando IP ADDR show, ele me mostra as configurações de endereçamento. Aqui eu consigo ver que ela também já tem o endereço IPv6 global válido. Seguindo aqui o que está descrito na apostila, o passo 4 é abrir uma ferramenta para fazer a captura de arquivos das interfaces desses dispositivos, que é a ferramenta TCP Dump. TCP Dump é uma ferramenta de captura de arquivos de terminal, então você consegue ver, via terminal, os pacotes que estão trafegando por uma determinada interface. Aqui, ao invés de a gente mostrar esses arquivos direto no terminal, esses pacotes, eu vou, através desse comando, salvar ele num arquivo externo e depois, através de uma outra ferramenta chamada o iShark, abrir o conteúdo desse arquivo e analisar lá cada um dos pacotes. Então, eu vou vir aqui agora na máquina uma ponta, que é essa aqui de cima. Então, eu vou abrir o terminal dela, dar o comando TCP Dump. Eu vou usar o parâmetro "-s0", porque por padrão o TCP Dump só captura uma parte dos pacotes. Com o parâmetro "-s0", ele vai capturar o pacote inteiro. Eu posso especificar uma interface através do comando "-i", e o nome da interface que eu quero capturar. No caso aqui, ela não é necessária, porque meu dispositivo tem uma única interface, mas eu vou colocar aqui só de demonstração. E o parâmetro "-w", permite que a gente salve o conteúdo desse arquivo em algum lugar específico. Na apostila, ele fala para a gente salvar em barra TMP e dá um nome qualquer aqui com a extensão .pkp. O core, ele compartilha alguns recursos da máquina virtual com a máquina host principal. E o diretório barra TMP é um diretório que você consegue, mesmo se salvando coisas de dentro de uma das máquinas virtuais, acessar externamente através do host principal. Então, seguindo na apostila, eu vou salvar no diretório barra TMP, posso dar um nome qualquer, aqui exemplo 1, .pkp. Só a extensão tem que ser .pkp, para que depois a gente possa abrir no AreShark. Vou dar um Enter. Aí ele começou a fazer aqui a captura dos pacotes. Agora eu vou abrir um terminal na maquininha outra ponta e dar um ping 6, ou seja, um ping do endereçamento PV6, para a maquininha uma ponta, através do comando ping 6-C4 e o endereço que eu vou querer pingar. Então, vou aqui no terminal da maquininha outra ponta, vou dar o comando ping 6. O parâmetro –C é a quantidade de pacotes que eu quero enviar, no caso aqui que custa apenas 4, e o endereço que eu quero pingar. 2001, DB8, 2.2.10. Executei o ping, o efeito de demonstração não ocorreu e tudo aqui deu certo, não estou passando vergonha na frente de ninguém por enquanto. Vou parar aqui a captura dos pacotes, voltando para o terminal da maquininha outra ponta. E agora, como eu falei para vocês, eu vou abrir uma ferramenta chamada AreShark, que também é uma ferramenta de captura de pacotes, só que ela é em modo gráfico. Então, fica muito mais fácil, muito mais claro de você enxergar o tráfego que foi trocado através dessa ferramenta. Ele vai pedir uma senha para você abrir o AreShark, a senha é Core. Eu posso vir aqui em Open, logo na página inicial aqui da aplicação. Se ele não abrir diretamente o diretório TMP, basta você procurar aqui no File System e vou abrir aqui o arquivo que eu capturei na outra máquina. Então, aqui o AreShark está me mostrando todos os pacotes que ele capturou enquanto o TCP Dump estava rodando, todos os pacotes que o TCP Dump capturou durante o período que ele ficou rodando. Então, o que a gente consegue observar aqui? Primeiro, antes do ping ser enviado para a máquina, houve uma troca aqui de duas mensagens de CMP, que é a mensagem Neighbor Solicitation, que foi enviado pelo host outra ponta, que é o 2001DB8.2.11, para o endereço multicast solicited nodes, como eu havia mencionado para vocês. No AreShark, eu consigo aqui embaixo ver a estrutura de todo o cabeçalho. Então, eu consigo ver até a estrutura do cabeçalho Ethernet. Clicando aqui na setinha, ele mostra campo a campo as informações dos cabeçalhos, no caso aqui IPv6. Então, tem aqui endereço de destino, endereço de origem, algumas outras informações de cabeçalho. E ele mostra também o conteúdo da mensagem CMP. Então, aqui eu vejo a pergunta que ele estava fazendo na mensagem Neighbor Solicitation. Então, ele quer saber qual MAC address está associado ao endereço 2001DB8.2.10. E ele já informa na mensagem qual é o MAC address dele, para que a resposta já venha diretamente e o vizinho não tenha que fazer o mesmo processo. A maquininha, uma ponta, recebeu a mensagem Neighbor Solicitation. E clicando aqui na linha de baixo, clicando aqui na linha de baixo, você vê a resposta que é o Neighbor Advertisements. Aqui, ele já devolveu a mensagem direto para quem fez a pergunta, para o endereço global dele, informando qual que é o MAC address que ele está utilizando. Qual o MAC address da interface de rede dele. Então, é uma maneira da gente visualizar aí o funcionamento da resolução de MAC address. Então, feita a resolução, aí sim as mensagens de ping passam a ser trocadas. Se vocês acompanharem aqui em cima, aí que o ping, o echo request e o echo reply passam a ser trocados. As quatro mensagens que eu mandei. Então, é basicamente isso, a funcionalidade de resolução de endereço de camada 2, resolução de MAC address. Como eu falei, vou mostrar apenas algumas experiências mais curtas do nosso curso. Quem tiver interesse, curiosidade de ver outras, basta baixar lá o PDF com todo o roteiro e realizar com calma aí em casa depois. Depende de como nós tivermos tempo aí no final, eu mostro mais algumas experiências, talvez algumas aqui mais complexas. Todo mundo conseguiu acompanhar aqui o passo a passo? Então, era isso que eu queria mostrar nessa experiência, né? A troca de mensagem CMP aqui, para que houvesse a resolução de MAC address e o estabelecimento da comunicação entre os meus hosts. Vou dar um stop aqui na minha apresentação, na minha emulação. E vou dar continuidade aqui com os próximos slides. Outra funcionalidade que nós vamos ver agora, é a detecção de endereços duplicados. No IPv4, se por acaso acontecer, às vezes por alguma falha de configuração ou por algum engano, de eu colocar o mesmo endereço IP, colocar o endereço IP numa máquina que já está sendo utilizada por outra, O IPv4 não tem nenhum mecanismo que impeça que isso aconteça. Normalmente o que você observa é apenas algumas mensagens pipocando na sua tela falando que há conflito de IP. Mas em alguns casos você consegue até navegar, às vezes com alguma dificuldade, mas consegue até navegar na internet, estabelecer comunicação com outros hosts, mesmo que haja na sua rede duas máquinas com o mesmo endereço. O IPv6, ele possui um mecanismo que evita que esse tipo de coisa aconteça. Então, se por acaso você configurar em duas máquinas o mesmo endereço IP, o IPv6 consegue detectar isso e impede que esse endereço IP duplicado seja adicionado a uma interface de um outro host. Como que esse algoritmo funciona? Então, eu tenho aqui na minha rede três máquinas. Uma delas, que a gente chama aqui de máquina original, tem o IP 2001DB8 2.2.10 E entra na minha rede uma outra máquina onde eu vou tentar colocar o mesmo endereço IP na interface de rede dele. O 2001DB8 2.2.10 Na hora que eu... vamos supor que eu estou colocando esse endereço manualmente. Na hora que eu digitei o endereço e dei enter, Qual que é o comportamento do host antes dele assumir aquele endereço como válido? O meu host, ele vai mandar uma mensagem, Neighbor Solicitation, para a rede, falando Ó, alguém já está utilizando o endereço 2001DB8 2.2.10, né? Ele manda o Neighbor Solicitation para o endereço multicast, né? Que é para o endereço multicast solicited nodes. Se ninguém responder essa mensagem, Ele vai assumir que aquele endereço está disponível, Vai atribuir esse IP à interface e vai passar a utilizá-lo normalmente. No nosso exemplo, esse IP já está sendo utilizado pela maquininha original. Então, o que vai acontecer? Na hora que a máquina original receber essa pergunta, Ela vai devolver uma mensagem Neighbor Advertisement informando, Ó, esse endereço já está sendo utilizado, esse endereço é meu, Tira a mão, não mexe nas minhas coisas, né? Detalhe, no início do algoritmo, né? Quando a máquina que a gente chama aqui de cópia, faz a pergunta, Se aquele endereço já está sendo utilizado, No cabeçalho IP, qual endereço ele vai colocar como origem do campo? Ele não tem nenhum endereço válido ainda, né? Ele não sabe se ele pode usar ou não aquele IP. Então, o que que ele vai fazer? Ele coloca no campo endereço de origem, um endereço não especificado, Que é o dois pontos, dois pontos, barra 128. E envia o pacote para um endereço multicast procurando o dono do IP que ele quer utilizar. No nosso exemplo, o IP já está sendo utilizado, Então, esse cara tem que devolver para quem fez a pergunta, O aviso falando, ó, esse IP já é meu. Se o pacote veio sem endereço nenhum, para quem que esse cara devolve a mensagem? Outro lembrete, em IPv6 não existe também endereço de Broadcast. Ou seja, não existe nenhum endereço IP reservado, né? Da faixa da minha rede, que mande os pacotes para todo mundo. Como é que funciona então no IPv6? O IPv6, ele trabalha bastante agora com endereçamento multicast. Então, muitas coisas, ele já tem grupos específicos, Que já são pré-programados aí, para receber algumas mensagens importantes. Um desses grupos é o solicited node, como a gente já mencionou. Um outro grupo importante, é um grupo multicast chamado Allnodes, Que responde pelo IP FF02.2.1, Que seria o equivalente a um endereço de Broadcast do IPv4. Porém, qualquer rede que você estiver, o endereço vai ser sempre o mesmo. Porque agora é um endereço multicast, Reservado especificamente para essa função. Então, como essa máquina original não sabe quem fez a pergunta, O que ela vai fazer? Vai responder para todo mundo na rede, Falando que aquele endereço IP já é dela. Como ela mandou para todo mundo, Consequentemente, a mensagem vai chegar em quem fez a pergunta, E aí ele para a atribuição de endereços, E aí você tem que tentar um outro endereço manualmente. Esse algoritmo de detecção de endereços duplicados, Ele vai ser rodado sempre que qualquer tipo de endereço, Fora atribuído a uma interface de rede com o IPv6. Seja esse endereço atribuído manualmente, Seja ele atribuído via DHCP, Ou seja ele atribuído via auto configuração de endereços stateless do IPv6. Nós não vamos fazer aqui e agora, Mas na apostila de exercícios, Existe uma experiência para vocês rodarem no COR, Que mostra o funcionamento desse mecanismo, Similar ao exercício que a gente fez agora a pouco, Com captura de pacotes e análise desses dados via WaterShark. Então quem tiver curiosidade e quiser fazer depois, Pode seguir aí o roteiro que está na nossa apostila. Uma outra funcionalidade do protocolo NeighborDiscover, Que é a funcionalidade chamada de RouterDiscover, Ou seja, É um mecanismo, Também através da troca de mensagens ICMP, Utilizada pelos hosts, Para eles localizarem se existem roteadores disponíveis, Na rede em que eles se encontram. Esse mecanismo funciona de duas formas. Pode funcionar de duas formas. A primeira delas, Se baseia na troca de mensagens, Router Solicitations e Router Advertisements, Entre o host e o roteador. Então vamos supor, Acabei de ligar o meu dispositivo, Meu notebook, meu desktop, enfim. Liguei ele, Subiu a interface de rede dele, Ele vai tentar se conectar a uma rede. A partir do momento, Que a interface de rede dele subir, Ele vai enviar automaticamente, Uma mensagem Router Solicitation, Para um endereço multicast, Que é o FF02 2.2.2, Que é um endereço multicast, Que responde por um grupo chamado, Ao routers. Ou seja, Todos os roteadores da rede, Respondem por esse IP. Então ele manda mensagem, Router Solicitation, Perguntando, Se existe algum roteador, Disponível naquela rede. Se existir, Os roteadores, Vão responder para esse, Host, Com uma mensagem, Router Advertisement. E o que que consta, Nessa mensagem? Além obviamente, Do host ter a informação, Que existe um roteador, Naquele segmento de rede. O roteador também pode, Informar uma série de dados, Que o host pode utilizar, Para se auto configurar. Então o roteador pode informar, Um prefixo válido, Que aquela rede utiliza. O roteador pode informar, Se ele é ou não, O getter padrão daquela rede. Pode informar, Se existe algum valor específico, De MTU, De Rope Limit, Para aquele segmento. Pode informar, O endereço do servidor DNS, Daquela rede. E alguns outros parâmetros, Que o host vai utilizar, Para se auto configurar. Então essa é uma forma, Do mecanismo de descoberta, De descoberta, De roteadores funcionar. Ou seja, O cliente pergunta, Para a rede, Se existem roteadores disponíveis. Qual que é a segunda forma? É configurar o roteador, Para automaticamente, Ele ficar se anunciando, De tempos em tempos. Então, Mesmo que ninguém faça, Nenhum host pergunte, Utilizando mensagens, Router solicitation, O roteador, De tempos em tempos, Isso você pode configurar, De quantos em quantos segundos, Isso vai acontecer. Então, O roteador, Fica mandando, De tempos em tempos, Para todo mundo na rede, Mensagens, Router, Advertisement, Informando, Todos esses parâmetros, Que eu citei para vocês. Então, nesse caso, Ele vai mandar, Para qual endereço? Para o FF02, 2.2.1. Ou seja, Para todo mundo, Para todos os dispositivos, Que estejam naquele segmento. Eu vou fazer com vocês, Agora, Uma outra, Experiência, Seguindo aí, O, A nossa apostila, Do curso de PV6, Que mostra, O funcionamento, Dessa, Desse mecanismo, De descoberta, De roteadores. Deixa eu ver, Se eu acho aqui. Essa experiência, Então, Para quem está aí, Acompanhando no core, Só ir lá, Em file, Open, Volta um diretório aqui, Vai estar em, Autoconfiguração Stateless, É o, Autoconf, E1. Nesse cenário, Então, Eu vou ter, Um roteador, Que vai ser o responsável, Por divulgar, O prefixo da, Da rede, E um cliente, Que é quem vai receber, Essas informações, Do roteador, E se auto configurar. Na, Na apostila, É o exercício, Que começa aí, Na página 25, Se eu não me engano. É isso mesmo, Página 24, Na verdade. Então, O que que compõe esse cenário? Subvoltar um pouco aqui. Na verdade, Eu vou pedir para vocês, Abrir o IMN errado, É o, Neighbor Discovery E3. Já, Já volto lá, Para mostrar o correto, Para vocês. É, Então, Especial na página 24, Da apostila, Então, Ele tem um cliente, Um roteador, Esse roteador, Ele tem instalado nele, Uma aplicação chamada, Quagua. O Quagua é um software, É uma aplicação, Que permite que, Equipamentos, Que não são appliances, De rede, Roteadores especificamente, Sejam capazes, De trocar protocolos, De informações, De protocolo, De roteamento, Por exemplo, Protocolo SPF, BGP, RIP, Esse tipo de coisa, E nós vamos usar, Essa aplicação, Para configurar, O envio, Das mensagens, Router Advertisements, Então, Todo equipamento, Seja um roteador, Propriamente dito, Tem, Com suporte PV6, Tem capacidade, Para fazer um anúncio, De router Advertisements, Se você não tiver, Um roteador, Você pode configurar, Um servidor, Para fazer isso, Uma das formas, É você instalando, O Quagua, Ou, Instalando, Uma outra aplicação, Que se chama, RaDVD, RaDVD, É uma aplicação, Um DIMON, Específico, Para o servidor, Fazer anúncios, De router Advertisements, Então, O Quagua não, É uma ferramenta, Mais completa, Onde você, É capaz, De rodar, Protocolos, De rede, Propriamente dito, Voltar aqui, Para o VirtualBox, Agora, Vou ensinar vocês, A abrir o arquivo certo, Então, É open, Volto, Para o diretório, Do Neighbor Discovery, É a experiência, Funcionalidades, Neighbor Discovery E3, Então, Então, Vou dar, Um Start, Aqui, Na, Na, Emulação, Voltando aqui, Para a apostila, Então, Como é, Eu vou configurar, O, Essa aplicação, Quagua, Uma das formas, A gente fazer isso, É, Alterando diretamente, Seu arquivo de configuração, Que, Normalmente, Fica no diretório, ETC, Barra, Quagua, Quagua.conf, Isso pode variar, Um pouco, Dependendo da forma, Como, O Quagua, Foi, Instalado, Você pode ser, Que você tenha, Alguns arquivos, Com, Cada um dos protocolos, Que você está configurando, Tá, No exemplo, Aqui, Do exercício laboratório, Que nós utilizamos, Ele, A gente usou, Um arquivo só, Com todas as configurações, Concentradas nele, Antes de configurar, O Quagua, Só para mostrar para vocês, As configurações, De endereçamento, Aqui, Do, 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 Do host, Só dando ali, O IP ADDR show, E agora, Eu vou dar um duplo clique, No roteador, Para configurar, O, O, O Quagua, Propriamente dito, Então, Primeiro, Eu vou dar uma olhada, No conteúdo, Desse arquivo, No arquivo de configuração, Então, vai estar no, User, Local, ETC, Quagua, Quagua.conf, Usei um cat, Aqui, Só para, Printar na tela, O conteúdo, Do, Do, Do arquivo de configuração, Obviamente, Que, O apresentador, Tem sempre, Que passar vergonha, Na frente, Então, Vocês vão ver, Que o conteúdo, Não está diferente, Do que está na apostila, Eu vou dar um stop, Na, Na apresentação, E, Começar de novo, Para ver, Se ela aparece certo, Agora, O, O Cora, Apesar de ser uma ferramenta, Extremamente interessante, Extremamente útil, De vez em quando, Ele, Sacaneia, E não sobe corretamente, Aí, As configurações, Que deveria, Só conferir aqui, Se eu estou no, Mostrando a experiência correta, Para ver, Se eu não estou, Ainda no arquivo antigo, Espera aí, Tenta de novo aqui, Espera ele abrir, Completamente, Tenta de novo, Tenta de novo, Tenta de novo, Tenta de novo, Alguém, Que está acompanhando, Conseguiu abrir, O arquivo de, De configuração, Corretamente, Ele tinha que aparecer lá, O prefixo ip, Da rede, Já, Já configurado, O endereço da interface, Já configurado, Deixa eu ver, Se tem um problema, De, De versão aqui, De, De máquina virtual, Deixa eu ver, Deixa eu ver... E três. Três. Vamos ver se... Deixa eu mudar o teclado aqui. Agora abriu corretamente. Então, analisando aqui o arquivo de configuração do Quagua, a única coisa que já estava pré-configurada nele era o endereço da interface de rede. No caso aqui, 2001 DB8 2.2.1 barra 64. Voltando aqui para a apostila. Para configurar o anúncio de router advertisements, no Quagua é extremamente simples. Basicamente, eu vou ter que adicionar essas duas linhas na configuração do roteador. Na verdade, só com a primeira ele já funcionaria. O que eu estou fazendo aqui? Por padrão, o anúncio de router advertisements vem desabilitado. Na configuração do Quagua, quando eu dou um non na frente de qualquer comando, eu estou desfazendo ele. Então, ou seja, eu estou desabilitando o padrão, que é não enviar. Obviamente, a partir daí ele passa a fazer o envio das mensagens RA. E na linha de baixo, IPv6, ND, RA, intervalo, esses 5, é o intervalo que eu estou falando para ele anunciar essas mensagens. No exemplo aqui, eu coloquei de 5 em 5 segundos. Para editar, eu posso usar qualquer editor de textos. Eu vou usar um nano aqui só para... Vou exemplificar, mas pode usar via AI ou qualquer outro de sua preferência. Então, dentro das configurações da interface, eu vou colocar esses dois comandos. Então, eu vou dar um no, IPv6. ND, surprise, traço, RA. O ND de NeighborDiscover, né? Traço, RA. Deixa eu não escrever errado, para não passar vergonha de novo, né? E vou colocar aqui... A segunda linha, que é IPv6, ND, RA, traço, intervalo, 5. Vou dar um... Vou dar um... Um CTRL X para sair. Sim, eu quero salvar com esse nome mesmo. Vou conferir aqui se ele gravou as informações. Então, ok. Como que a gente faz para as configurações, né? Que foram... Que acabaram de ser digitadas, serem aplicadas no Quagua? Opa. Basta, no caso, as configurações não entram, não são ativas automaticamente. Eu tenho que restartar o processo do Quagua. Mas antes disso, seguindo aqui o item 4, eu vou rodar um TCP dump para capturar os pacotes que o roteador vai enviar para o host para a gente ver exatamente a troca das mensagens, router advertisements. Então, a gente vai abrir na maquininha cliente, né? Um TCP dump, antes de se fazer... De salvar aqui e reiniciar a aplicação do Quagua. Deixa eu aberto aqui. Abra a maquininha cliente, vou dar o TCP dump. Menos IETH0, menos S0. E vou pedir para ele salvar o TMP. Opa. Barra, TMP. Barra, exemplo 2.pkp. Dou Enter, o TCP está lá rodando. Agora eu posso voltar para a console do roteador e restartar o processo do Quagua. Na nossa máquina virtual, tem um script chamado boot.sh, que faz esse restart para a gente. Então, isso também pode variar aí, obviamente, de máquina para máquina, dependendo da forma como o Quagua é instalado. Dei o Enter, aparentemente não deu erro. Vou voltar para a máquina cliente, seguindo o que está aqui na apostila. Eu posso dar um stop aqui no TCP dump e ver se a máquina cliente aprendeu lá a rota default e o endereço automaticamente. Então, se eu der o comando IP-6, Rout, eu vou enxergar aqui agora uma rota default que foi aprendida automaticamente através do anúncio do roteador. No caso, eu não coloquei para ele divulgar o prefixo, apenas se anunciar como o gator padrão da rede. Por isso que a única informação que meu host aprendeu automaticamente foi a rota padrão. Eu vou dar um stop aqui na emulação. Vou abrir o AirShark. Para a gente poder analisar o arquivo que nós acabamos de capturar. Vou em Open. Procuro lá o diretório temp. Exemplo 2.pcap. O que a gente consegue ver aqui? Que a cada... De tempos em tempos, a cada 5 segundos como nós configuramos, o roteador enviou para o meu host mensagens router advertisements. A gente viu uma quantidade grande aqui dessas mensagens. Porque a gente colocou um intervalo curto. Mas normalmente você pode dar um intervalo maior, de 30 a 30 segundos, 60 a 60 segundos, a 120 a 120 segundos. Depende, muitas vezes, da topologia da sua rede. Se for uma rede onde você tem clientes que se conectam, muitos clientes se ficam conectando em intervalos curtos de tempo, às vezes, porque deixar um tempo menor é importante. Mas se for uma rede mais estável, onde todo mundo... Você tem poucos novos se conectando, deixar um intervalo maior é suficiente. Então, analisando aqui o cabeçalho IPv6, a gente vê os endereços que eu mencionei. Então, o endereço de origem é o endereço do roteador. O endereço... O endereço... O endereço... O endereço de destino... O endereço de destino... Vai ser o endereço multicast. Aqui em cima a gente consegue observar. O FF02.2.1. E olhando aqui embaixo o conteúdo da mensagem ICMP, a gente consegue ver algumas flags que eu comentei que ele... Que o roteador anuncia. Então, ele dá um lifetime do tempo, o que é o tempo que aquela mensagem é válida. Mas se ele estivesse informando o endereçamento, ele ia falar... Dá um lifetime de por quanto tempo aquele prefixo da rede é válido. Entre outras coisas. Vocês podem fazer também... Depois... Outros exercícios que estão na nossa postida aqui, que contemplam esse tema do router advertisements. Esse foi o exemplo mais simples que a gente tem. Tem um outro que você configura... O ADVD, que é aquela outra aplicação que eu comentei. Aí o script de configuração é um pouco mais estêmpico, mas também é simples de se configurar. Vou só minimizar aqui o... O VirtualBox e voltar para a apresentação. Então... Para a gente já dar andamento aqui. Então, o que a gente acabou... Viu... Então, a gente viu aí resolução de MAC Address, recapitulando as funcionalidades que foram passadas. Detecção de endereços duplicados e a descoberta de roteadores da rede. Agrupando essas funcionalidades, a gente chega... Completa um algoritmo que é chamado de autoconfiguração de endereços stateless do IPv6. Que é uma ferramenta que o IPv6 possui. Você não encontra nada similar no IPv4. Onde os hosts são capazes de aprender endereço automaticamente. Sem a necessidade que eu configure nada no meu host. Não preciso de nenhum servidor adicional, como por exemplo um servidor de HCP. Só preciso habilitar o meu roteador para que ele divulgue para todo mundo daquela rede qual que é o prefixo válido que os hosts vão ter que utilizar. Esse prefixo, obrigatoriamente, tem que ser sempre um barra 64. A autoconfiguração stateless não funciona com máscaras, com prefixos de redes diferentes de barra 64. Então o host vai anunciar um prefixo barra 64. O roteador vai anunciar um prefixo barra 64 para os hosts. O host pega, aprende esse prefixo e gera os últimos 64 bits. Que são os bits de identificação de host. De forma automática. A geração desse ID de interface pode acontecer de duas formas. A primeira é ele gerar 64 bits de forma randômica e temporária. Que é um recurso chamado extensão de privacidade. Qual que é a vantagem de eu ter o identificador da minha interface sendo gerado de forma aleatória. E isso ficar sendo trocado de tempos em tempos. O intuito de quem pensou nessa funcionalidade é evitar o rastreamento daquele host por alguém de fora daquela rede. Pois como agora todo mundo vai ter endereçamento IP válido e visível na internet. Tinha-se a preocupação de que pudessem criar aí alguma espécie de super cookie identificando sempre aquele dispositivo independente até de qual rede ele estivesse conectado. Então essa é a ideia dessa extensão de privacidade que gera endereços aí de forma, o final do endereço de forma randômica e temporária. Porém uma outra forma de se gerar esse ID de interface, os últimos 64 bits e uma das mais usuais, é gerando esse final baseado no MAC address. O MAC address é um endereço de 48 bits. Então existe um algoritmo que transforma ele num número de 64 bits, que é um padrão chamado de EUI64. E esse número de 64 bits gerado é adicionado no final do endereço IP e passa a identificar aquela interface na rede. Se não existirem roteadores na minha rede divulgando o prefixo, o único endereço que é gerado automaticamente é o endereço link local, que é aquele que o Edwin mostrou para vocês e começa com o FE80. Aqui é o algoritmo de autoconfiguração de endereços stateless passo a passo. Então vamos supor, acabei de comprar um computador novo, então tirei ele da caixa, liguei ele, nem conectei ele a nenhuma rede ainda, só liguei ele, pluguei na tomada e apertei lá o botão de power. Quando o sistema operacional desse meu computador subir e a interface de rede dele com o IPvcs habilitado subir também, o que vai acontecer? Automaticamente vai ser gerado o endereço link local, o endereço FE80, adicionando lá os últimos 64 bits para a identificação da interface. Esse endereço se anuncia como parte dos grupos multicast, solicited nodes e all nodes. Roda-se o algoritmo de detecção de endereços duplicados para ver se esse FE80 que foi gerado já não está sendo utilizado por nenhum outro host da rede. Se o endereço já estiver sendo utilizado, o processo é interrompido e aí você vai ter que tentar um outro endereço manualmente. Se ninguém reclamar que aquele endereço já está em uso, o endereço é considerado válido e atribuído à interface de rede daquele dispositivo, daquele computador. Feito isso, o host envia uma mensagem router solicitation para localizar roteadores naquela rede. Se existirem, os roteadores podem aí devolver, como a gente viu nos slides anteriores, mensagens router advertisements, informando um prefixo válido para aquela rede. Se algum prefixo for anunciado, o meu host vai refazer esse algoritmo para cada prefixo que o roteador ensinou para ele. Um detalhe, por que chama autoconfiguração de endereços stateless, ou seja, sem estados? Porque nesse tipo de configuração, o roteador não grava a informação de qual host aprendeu um determinado IP, que é diferente do que a gente está acostumado a ver no DHCP, por exemplo. No DHCP você pode configurar para ele armazenar, por exemplo, qual MAC address recebeu um determinado endereço IP. No IPv6 eu posso continuar utilizando o DHCP da mesma forma. A autoconfiguração de endereços stateless é uma ferramenta a mais, uma alternativa à utilização do DHCP. Dependendo da composição da sua rede, pode ser uma alternativa válida, porque ela é bem mais simples de se configurar, ela automatiza aí uma série de comportamentos. Então por isso que a gente chama de autoconfiguração stateless, porque o roteador não guarda estado, ele não guarda em nenhum banco de dados, em nenhum arquivo, a informação de qual host recebeu um determinado endereço IP. Ele simplesmente anuncia o prefixo, o host pega, gera automaticamente o ID de interface, e todos aí vivem felizes para sempre, se comunicando com os endereços gerados. Um outro ponto importante, que também depende de mensagem de CMP para funcionar. O Edwin até comentou um pouco sobre isso na introdução que ele fez. Então, o que é muito importante agora, uma funcionalidade muito importante que também depende de CMP? É a fragmentação dos pacotes numa rede IPv6. Eu vou até passar para o próximo slide, que fica mais fácil da gente enxergar e entender o funcionamento. Então vamos supor, vamos visualizar esse cenário. Eu tenho aqui um host, querendo se comunicar com o cliente de destino, e o pacote dele passa por três segmentos de redes distintas. No nosso exemplo, cada segmento de rede possui um MTU diferente. O que é MTU? É o tamanho máximo de pacote que aquele segmento de rede consegue transportar. Então no nosso caso, o primeiro segmento de rede tem MTU de 1500 bytes, o segundo segmento de 1400, o terceiro de 1300. Vamos imaginar essa topologia numa troca de pacotes IPv4. Como que funciona? Meu host de origem manda um pacote IPv4 para o destino. Se for uma informação muito grande, ele vai ter que mandar essa informação em diversos pedaços. Como o MTU do enlace dele é 1500, o que ele vai fazer? Vai dividir em pacotes de 1500 e mandar esses pacotes para frente. Esse meu pacote IPv4 vai chegar no primeiro roteador. O roteador vai olhar, no próximo enlace que eu vou ter que mandar o pacote, tem um MTU menor do que 1500. O que eu faço? Um roteador IPv4 pega esse pacote que ele recebeu e fragmenta ele em pedaços menores para poder mandar isso para frente. Esses pacotes refragmentados seguem para o roteador seguinte. Chegando aqui, o que vai ver? O MTU do próximo enlace também é menor. É só de 1300 bytes. O roteador IPv4, o que faz com o pacote? Refragmenta aquele pacote, então ele vai gerar um novo cabeçalho IPv4, recalcula, check-sum e manda isso para frente de novo. Qual que é o problema desse comportamento? O problema é que isso gera uma... uma sobrecarga de tarefa dos roteadores ao longo do caminho. A internet como um todo, ela foi pensada para ter inteligência apenas nas pontas, para que o custo, a carga das aplicações se concentrassem nas pontas e não nos equipamentos do core da rede, nos equipamentos do meio do caminho. O roteador tinha apenas que pegar pacote e mandar ele para frente. O IPv6 traz esse paradigma de volta, tirando dos roteadores a capacidade deles de fragmentar pacotes. Ou seja, se um roteador receber um pacote maior do que o MTU do enlace dele, ele não pode mais fragmentar se for um pacote V6. O que ele vai fazer? Ele vai informar para a origem, através de uma mensagem CMP Packet2Big, que o MTU do enlace dele é menor do que o tamanho do pacote que ele recebeu. Então, vamos refazer. Vamos ver de novo esse cenário, só que agora com a transmissão de um pacote IPv6. Então, de novo, o meu cliente de origem precisa mandar informações para o cliente de destino, uma informação muito grande, então ele vai quebrar isso em pacotes menores. Como o enlace dele é 1.500, ele quebra lá em pacotes de 1.500. Manda esse pacote para frente. Chegou no roteador 1 aqui, o que vai acontecer? O roteador 1 é um pacote de 1.500. Esse pacote, como é maior do que o MTU do próximo enlace, em vez de fragmentar, o que ele faz? Ele vai descartar o pacote que ele recebeu e vai devolver para a origem uma mensagem de CMP Pack Too Big falando ó, o MTU do meu próximo enlace é de apenas 1.400 bytes. Refragmenta aí esses dados e me manda de novo. A origem vai refragmentar, então, aquele pacote original em pacotes de 1.400 e manda isso para frente. Isso agora vai passar pelo roteador 1, vai bater aqui no roteador 2. O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, porque o próximo MTU é menor. De novo, ele descarta aquele pacote de 1.400 que ele recebeu, devolve para a origem um ICMP Pack Too Big falando que o MTU dele é 1.300, a origem refragmenta e manda agora os pacotes de 1.300 bytes para frente. Como eu não tenho mais nenhum segmento entre ele e o destino, os pacotes de 1.300 vão chegar e aí o cliente de origem sabe que não precisa mais fragmentar, que todos os pacotes dali para frente podem ser enviados com aquele tamanho. Então, essa interação, essa troca de mensagem de CMP vai acontecer toda vez que for encontrado um enlace com o MTU menor. Agora, o que vocês acham que aconteceria se tivesse alguém aqui no meio do caminho, algum firewall IPv6, com uma política de drop-all para tudo que é pacote ICMP, como é muito comum da gente ver nas redes IPv4? Simples. A comunicação aqui entre esses dois roles nunca seria estabelecida, porque ele precisaria, teria o roteador aqui informando, através de ICMP, que a origem deveria refragmentar os pacotes, mas o firewall aqui do meio do caminho é descartar todas essas mensagens. A origem ia achar que mandar pacotes de 1.500 era suficiente e ia ficar tentando mandar isso aí eternamente, porque ele nunca teria o ICMP Packet-to-Big como resposta. Então, volto para aquela questão que eu comentei inicialmente. Muito cuidado na hora de configurar no seu firewall as regras para fazer descarte de mensagem ICMP. As mensagens ICMP Packet-to-Big, por exemplo, é uma mensagem que você nunca vai poder dar drop, seja como input, output ou forward. Porque você pode atrapalhar aí comunicações entre outros dispositivos. Então, feita aí essa introdução inicial sobre o funcionamento do IPv6 e as suas principais funcionalidades, a gente vai falar um pouco agora sobre a questão de segurança envolvendo redes IPv6, que é o foco aí principal do desafio que vocês vão começar daqui a pouco. Na apostila do nosso curso, existem três exercícios que vocês podem fazer depois com calma que abordam o tema segurança. Um deles envolve configuração de firewalls, de um script do IP tables. Você tem um que se divide em três partes, que trata da configuração de IPsec. E o outro exercício trata aí de proteção e de alguns tipos de ataques, de negação de serviço, explorando características do protocolo IPv6. Se der tempo, eu mostro um deles para vocês no final aqui da apresentação. Ok? Quando a gente começa a falar de segurança em redes IPv6, é importante, antes de tudo, que a gente desmistifique aí algumas lendas que surgiram ao longo do tempo. Até por ser, como está escrito aí, um assunto relativamente novo, e existia ainda uma certa inexperiência dos administradores de redes, dos profissionais de segurança em relação à estrutura do IPv6, Muitas coisas foram ditas, e muita gente assumiu isso como verdade, e a gente vai ver que muita coisa que a gente já conhece, ou acha que conhece sobre IPv6, na verdade, não passa de lenda. A primeira delas, IPv6 é mais seguro que IPv4, ou IPv4 é mais seguro que IPv6? Aí depende de qual lado a pessoa que está falando a frase está defendendo. No início da definição do IPv6, quando ele começou a ser utilizado, difundido na rede, a gente ouvia falar muito essa frase, não, IPv6 é mais seguro que IPv4. Vocês, se já acompanham o tema, já devem ter ouvido falar, não, IPv6 é mais seguro que IPv4, porque agora o IPsec é mandatório. O IPsec é um protocolo que garante a autenticidade e a criptografia dos dados em camada 3. Primeiro, quem é mais seguro, V6 ou V4? Não tem tantas diferenças se você for olhar a fundo a estrutura dos dois. O IPv6, por ser um protocolo novo, talvez ainda existam algumas vulnerabilidades que não foram bem testadas e bem protegidas. Porém, o IPv4, quando foi criado há 30 anos atrás, também não é um protocolo seguro. Na verdade, até hoje ele não é um protocolo seguro. Foi necessário criar uma série de ferramentas para você usar em paralelo, para dar proteção em camada 3, proteger em nível de camada de aplicação. Então, ambos têm as suas falhas, ambos têm os seus mecanismos de segurança. Falar que o IPsec do IPv6 é mandatório também é lenda. Isso não é verdade. O que acontece? E acabou até girando a confusão. A RFC, que define IPv6, diz que o suporte ao IPsec é mandatório. Ou seja, todo sistema operacional, todo dispositivo que tiver uma pila IPv6 implementada, tem que implementar também os cabeçalhos utilizados pelo IPsec. Ponto. Isso não quer dizer, isso não significa que todas as mensagens, todos os pacotes IPv6 são criptografados. Quem vai decidir se a mensagem vai ser criptografada, se vai ser utilizada a IPsec ou não, é a aplicação que você está utilizando. O default é a mensagem em aberto, como acontece no IPv4 normalmente. E mesmo essa questão do suporte ao IPsec ser obrigatório, está sendo discutido. Muita gente acha que isso deve ser retirado da RFC, porque o que se tem visto são implementações, dizendo aí o português claro, meia boca de IPsec sendo feitas. Até porque não é um protocolo simples de ser implementado, a programação dele é extremamente complexa. Então é melhor você não ter nada do que ter uma implementação meia boca. Então isso pode ser que mude daqui para frente. Outra lenda, o IPv6 garante comunicação fim a fim. Por que que isso é lenda? De novo, a internet foi pensada para ter inteligência nas pontas, sem ninguém no meio do caminho, enchendo o saco, intermediando a sua comunicação. E no IPv4 isso se quebra, principalmente por causa da utilização de NAT. O NAT é uma ferramenta utilizada em grande escala hoje nas redes, não só corporativa, até em redes domésticas. E o NAT é um servidor que está lá na borda da sua rede, interceptando todas as comunicações que saem dos seus hosts. Ou seja, quebrando esse modelo fim a fim. E aí muita gente fala, não, agora com o IPv6, como todo mundo vai ter endereçamento global válido nos hosts, todas as comunicações são fim a fim. Isso é uma meia verdade. Sim, o IPv6 facilita, pela abundância de endereçamento IP, que você consiga dar endereços válidos para todos os dispositivos que queiram se conectar à internet, mas isso simplesmente, unicamente não garante a comunicação fim a fim. Por que eu vou continuar tendo o que na borda da minha rede? Um firewall para proteger a minha rede. E o firewall, de certa forma, é alguém que está lá no meio do caminho, interceptando as comunicações e quebrando esse paradigma de conectividade fim a fim. Quarta lenda. Essa é, acho que, uma das mais importantes. Se eu não tiver IPv6 implementado, se eu não tiver IPv6 nativo na minha rede, eu simplesmente posso ignorá-lo, porque eu não vou ter problemas de segurança com ele. Será que isso é verdade? Para quem está com o notebook configurado aí, ligado, dá um ifconfig, um ipconfig, e vê se você tem um endereço IPv6 válido ou endereço IPv6 F80 na sua interface já configurado. A não ser que você tenha alguém aqui ainda com o Windows 98, a resposta de todo mundo vai ser sim. Ah, mas eu nunca habilitei esse negócio na minha máquina. O que esse treco está fazendo aqui? O Windows XP, basta você, com um clique, habilitar a utilização de IPv6, que ele automaticamente já vai gerar o endereço F80. Windows Vista, Windows 7, Mac, Linux, desde o início dos anos 2000, já vem com IPv6 habilitado no sistema operacional. Então, você não precisa fazer nada para o IPv6 subir na sua interface de rede, se você estiver usando o Windows do Vista para cá, ou Mac, ou Linux. Ou seja, você não precisa ter IPv6 nativo rodando na sua rede para você se preocupar com ele. Mesmo sem você saber, ele já vai estar lá, se não em todas, em algumas máquinas da sua rede. E se você não colocar uma proteção no firewall, não colocar um antivírus que tenha suporte a IPv6, pode ser que alguém mal intencionado explore alguma brecha de segurança do IPv6 para, sei lá, gerar lá um backdoor e abrir uma brecha na sua rede para ele poder invadir, invadir a sua máquina. Enfim, tem uma série de ataques já catalogados que exploram algumas características do IPv6 para tentar algum tipo de invasão. Isso significa que o IPv6 é inseguro? Não. Significa que você ignorou e deixou a porta aberta. Se você não colocar firewall na sua rede IPv4, sua rede vai estar desprotegida do mesmo jeito. Então, mesmo que você não tenha IPv6 nativo na sua rede, coloque um firewall para proteger só a rede IPv6, porque sempre vai ter lá um endereço FE80 configurado de forma automática. Mesmo que você não faça nada, não configure nada. Nem que o seu firewall esteja com uma regra lá, drop all. Já que eu não tenho nada de IPv6 na minha rede, eu posso descartar tudo. Depois, quando eu for implementá-lo, aí eu configuro o meu firewall corretamente. Mais do que isso, com o IPv6, eu passo a ter uma área que eu preciso cobrir, que eu preciso me preocupar em relação à segurança, muito maior do que o que eu tinha anteriormente. Antigamente, eu me preocupava com o IPv4, talvez com alguma ferramenta de tunelamento, para transpassar alguma rede, fazer um bypass em alguma rede. Agora, com o IPv6, a área de proteção aumenta bastante. Eu preciso me preocupar agora com o IPv4 nativo, com o IPv6 nativo, com pilha dupla, se eu tiver IPv4 e IPv6 configurado no mesmo dispositivo. Preciso me preocupar com técnicas de transição. O que são técnicas de transição? São ferramentas que foram criadas para permitir a comunicação entre redes v4 e redes v6. porque nativamente v4 e v6 não se falam. Então, se um host que só tenha v4 precisasse falar com um host que só tenha v6, eu vou ter que ter alguém no meio do caminho para intermediar isso e ou através de túneis, ou através de tradução de pacotes, garantir essa comunicação. Ou seja, são pontos a mais que eu preciso olhar com carinho na minha rede na hora de preparar meu firewall, na hora de configurar lá as ferramentas de segurança da minha rede. Ou seja, agora eu tenho duas redes para tomar conta, a v4 e a v6, mas provavelmente você vai continuar ganhando um único salário. Então, só o trabalho que vai dobrar, o salário vai continuar o mesmo. E, como eu mencionei, algumas características do IPv6 podem ser exploradas para gerar algum tipo de ataque. Por exemplo, as ferramentas do Neighbor Discover, se você não configurar nenhum mecanismo de proteção, elas podem ser brechas para alguns tipos de ataque. Por exemplo, eu posso gerar um ataque de negação de serviço internamente numa rede explorando a detecção de endereços duplicados. Eu posso configurar alguém, um host, de forma maliciosa na rede para ele ficar enviando anúncios de router advertisements falsos. Com isso, eu posso, por exemplo, capturar os dados de todos os hosts daquela rede. Isso é fácil de fazer? É muito fácil. Eu posso aqui no meu host, via terminal, habilitar o encaminhamento de pacotes v6 aqui no meu Mac. Troco lá o IPv6 forward para 1. Ele passa, entre aspas, a se tornar, a ter um comportamento de roteador e encaminhar pacotes. Configuro lá um HDVD para ele se anunciar na rede como o Gator padrão da rede e o que vai acontecer para quem estiver conectado na mesma rede que eu. Vai receber esse router advertisement falso, ele não sabe se é falso ou não, vai assumir aquilo como verdade e vai achar que o meu notebook é o Gator da rede. Então, os pacotes de todo mundo vão ser encaminhados para mim. Isso pode ser uma espécie de taxa de negação de serviço, ou seja, eu crio um buraco negro aqui, todos os pacotes chegam no meu Note, eu simplesmente não encaminho eles para frente e mato a comunicação em todo mundo dessa rede. Ou eu posso, se eu quiser sacanear mais ainda, puxar esse tráfego para mim, dar um sniffer em todos os pacotes que passarem pela minha máquina, eu posso capturar a senha ou alguma outra informação que eu acho relevante e mandar esses pacotes para a internet de novo. Ou seja, eu vou estar capturando os pacotes de todo mundo, fazendo um ataque do tipo man-the-middle e ninguém vai perceber porque todo mundo vai continuar acessando a internet normalmente. E a configuração padrão do IPv6 permite que você faça isso de forma relativamente simples. Isso quer dizer que minha rede está ferrada, eu não vou colocar IPv6 porque esse negócio é inseguro, todo mundo pode bagunçar minha rede sem muito esforço? Não, basta que você a proteja com as ferramentas que foram criadas para isso. então existe um protocolo chamado SEND que é o Secure Neighbor Discovery que autentica as mensagens router advertisement trocadas, autentica os endereços que são apreendidos gerando endereços assinados e gerados criptograficamente. Existem ferramentas de monitoramento como uma ferramenta chamada NDPmon que fica analisando todas as mensagens router advertisement do Neighbor Discovery que trafegam pela rede e avisa o administrador da rede caso ele note alguma mensagem com algum comportamento estranho. Existem suítes com uma funcionalidade chamada RA guard onde você configura no suíte qual é a única porta, quais são as portas que tem permissão para enviar router advertisement então se alguém que não tenha autorização para isso tentar enviar um router advertisement na rede o próprio suíte já vai barrar isso. Ou seja, há como você se proteger com ferramentas já existentes já testadas já em produção. Isso também não quer dizer que o IPv6 é inseguro ou menos seguro que o IPv4 porque eu consigo fazer ataques similares como por exemplo fazer ataques de ARP spoofing e enviar mensagens ARP na rede do IPv4 falsas e capturar tráfego também. Então ninguém reinventou nada só adaptou ataques já existiam no IPv4 para as características do protocolo IPv6. mas isso não quer dizer que o IPv6 só trouxe malefício em relação à segurança em cima das suas características. Existem características no IPv6 que trazem aí um certo nível de segurança a mais. Uma delas é o próprio tamanho do endereço IP. é muito comum nas redes IPv4 você configurar lá um um Nmap e botar ele para escanear todas as máquinas de uma rede sei lá mesmo que seja um barra 24 em alguns às vezes segundos ou minutos dependendo do poder de processamento do seu computador o Nmap consegue varrer lá toda uma rede IPv4 e analisar quais IPs estão sendo utilizados quais portas estão abertas nos IPs que estão ativos isso é relativamente simples. O IPv6 não vai evitar que esse tipo de coisa aconteça mas dado o tamanho do seu endereço ele dificulta bastante a vida de quem quer fazer esse tipo de ataque de varredura só para vocês terem uma ideia vamos pegar aqui como exemplo uma rede padrão IPv6 barra 64 eu tenho um computador parrudo bom pra caramba que consegue varrer um milhão de endereços por segundo quanto tempo esse meu computador esse meu supercomputador vai demorar para varrer uma única rede barra 64 500 mil anos estou falando de uma única rede barra 64 então ou seja esses tipos de ataque de varredura worms que usam de varredura para se propagar vão ter uma grande dificuldade para continuar se propagando na rede v6 porque ficou muito mais difícil de eu fazer o scan em uma rede dada a grande quantidade de endereços existentes quer dizer que esse tipo de ataque nunca mais vai existir também não provavelmente o que vai acontecer é que esse tipo de ataque se aprimore ou seja em vez de ele fazer o scan um por um em todos os IPs existentes naquela subrede pode ser que se tente agora alguns tipos de ataque de dicionário por exemplo lembra que a gente consegue formar palavras com endereço pv6 misturando o hexadecimal nas letras dos logaritmos hexadecimais com alguns números e coisas assim pode ser que eu tente alguém mal intencionado tente fazer o scan em uma determinada rede procurando por aquelas palavras que podem ser formadas usando as letras dos dígitos hexadecimais pode ser que alguém tente por exemplo começar pelos IPs baixo daquela rede tente fazer uma uma equiparação do endereço IPv4 para ver se tem algo similar no IPv6 geralmente já vi redes que utilizam essa forma de configuração para você não localizar facilmente a máquina seja V4 ou V6 pega o final do endereço IPv4 e bota o mesmo final no endereço IPv6 para saber que são as mesmas máquinas então você pode tentar atacar fazendo esse tipo de equiparação enfim pode tentar atacar usando os endereços públicos que são disponíveis no DNS então vão existir outras formas de se fazer ataques de varredura só ficou mais difícil eu até já mencionei isso para vocês muita gente acha agora vai ser possível criar espécies de supercooks e identificar uma determinada máquina até independente da rede onde ela se encontra por quê? porque se aquele dispositivo utiliza para gerar o endereço IPv6 apenas o MAC address utilizando aquele padrão eu e 64 independente da rede a qual ele esteja conectado o final do IP vai ser sempre o mesmo então sei lá se eu sou um site de e-commerce por exemplo em vez de eu só capturar as informações do browser daquele daquele meu cliente nos cookies eu posso por exemplo tentar salvar o endereço IPv6 dele e sempre ficar verificando o final do endereço IP das pessoas que estão acessando o meu site e com isso determinar se por exemplo mudou de uma rede para outra comparando o prefixo do IP que ele usou para se conectar no meu site no meu serviço enfim então ficaria teoricamente mais fácil de rastrear dispositivos na internet existem mecanismos como eu já mencionei também que evita esse tipo de coisa então você ao invés de usar o padrão E64 pode gerar os endereços de forma aleatória e mudar isso de tempos em tempos só que isso também não significa que é um tipo de ataque novo que só sabendo o endereço IP daquele host eu consigo identificar ele de forma única na internet se vocês acessarem esse site HTTPS panopticlique.eff.org vocês vão ver que existem formas mais simples de identificar de forma única qualquer host na internet mesmo que eu não saiba qual o endereço IP que ele está utilizando seja V4 ou seja V6 não importa acessem depois quem tiver curiosidade esse site aqui que ele vai gerar uma espécie de fingerprint uma impressão digital do seu host só se baseando em informações que seu browser informa de forma aberta quais fontes você tem instaladas no seu computador versão do seu browser versão de alguns plugins que você tenha utilizado enfim são informações que são relativamente públicas fáceis de serem obtidas que são capazes de garantir a unicidade de um dispositivo dentre milhões de outros então não é o IPv6 que vai deixar você mais visível ou mais fácil de ser identificado na internet já existem informações no seu dispositivo que tornam essa identificação única simples de ser feita em relação a firewall como eu falei mesmo que eu não tenha IPv6 nativo na minha rede eu preciso configurar um firewall IPv6 para proteger as minhas redes de algum possível ataque explorando vulnerabilidades do IPv6 muita gente fala agora que eu não tenho mais NAT na minha rede a minha rede estará desprotegida pois a ferramenta de segurança NAT não existe mais no IPv6 dá vontade de dar uma paulada na cabeça do infeliz que fala um negócio desse NAT e segurança nunca devem existir na mesma frase NAT só serve para economizar endereço IPválido nada mais ah, mas o NAT esconde a topologia da minha rede ah, o NAT garante que só entre em pacotes na minha rede se for resposta alguma requisição interna tá, tudo bem isso te dá uma certa proteção porém o NAT te dá mais insegurança do que segurança se você olhar com com carinho primeiro o NAT ele cria um ponto único de falha na sua rede eu quero tirar uma máquina da sua rede da internet o que eu faço? derrubo seu servidor de NAT não só tirei a máquina que eu queria como todas as outras também o NAT dificulta o rastreamento de máquinas ah, isso é legal é legal até a página 2 imagina que tem algum usuário mal intencionado na sua rede que acessou algum conteúdo impróprio sei lá, relacionado a pedofilia ou cometeu algum cybercrime na sua rede algum dia o Ministério Público a Polícia Federal vai chegar na rede que você administra com um ofício um mandador judicial falando nós detectamos que um usuário da sua rede acessou sei lá um conteúdo relacionado a pedofilia e nós identificamos que o IP de origem é esse IP aqui aí você olha lá o IP de origem você tem NAT na sua rede 500 máquinas atrás do seu NAT qual que o IP que foi detectado como origem do ataque ou do acesso a esse conteúdo mal intencionado o IP da borda da sua rede o IP do seu servidor de NAT putz não guardei o log de quem fez esses acessos pior do que isso geralmente esses mandatos chegam com 2 3 anos depois do que o acesso o crime aconteceu mesmo que você guarde log geralmente você guarda sei lá log de um ano de alguns meses depois joga isso fora ou seja você não vai ter como identificar o usuário que cometeu determinado ato ilícito o que vai acontecer você vai ser responsabilizado civilmente por ser o administrador da rede e impedir por exemplo que a polícia continue investigando e descubra com certeza quem foi que cometeu aquele ato ilícito mais do que isso ah então agora no IPv6 todo mundo está exposto já que eu não tenho NAT eu não tenho mais como garantir que os pacotes que entram na minha rede sejam apenas respostas a alguma requisição besteira duas linhas de fire você consegue esse comportamento que é um vamos dizer o comportamento padrão desejado para qualquer host ou seja qualquer pacote pode sair mas só entra na minha rede o que eu quero que entre configura o meu fire sendo stateful comportamento já está garantido eu passo a ter com perdão da palavra a mesma proteção que o NAT me dá nas redes IPv4 isso aqui a gente já mencionou o cuidado que a gente vai ter que ter agora com relação a filtro de ICMP no nosso fire no nosso fire IPv6 existe uma RFC que é a 4089 que ela trata especificamente disso então ela lista lá quais mensagens ICMP podem ser bloqueadas ou quando elas podem ser bloqueadas de acordo aí com as funcionalidades que estão sendo em uso na sua rede a maior parte do nosso desafio foca nessa questão então vocês vão no desafio já adiantando um pouco vocês vão trabalhar com a configuração de firewalls onde a configuração correta dos filtros de mensagem ICMP vai ser muito importante e vai ser cobrada no final do desafio nesse voltando aqui um pouquinho além da RFC tem um documento do NIST que trata desse mesmo tema então eles criaram nesse site que vocês conseguem baixar o PDF de um documento do NIST onde ele trata essa questão das mensagens ICMP nos próximos slides eu tenho um resumo disso onde por exemplo mensagem ICMP de informação de detecção de problemas onde que eu posso liberar aí mensagem que estão trafegando na minha rede ou seja mensagens da Changeforge ou mensagens do mesmo segmento mensagens do Neighbor Discovery aonde que eu vou liberar isso apenas nas máquinas do mesmo segmento mensagens encaminhadas Neighbor Discovery são sempre proibidas algumas outras mensagens eu vou liberar apenas se for troca de pacotes na minha rede eu não preciso liberar se for uma rede interna então são pontos que você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado ter um pouco mais de atenção na hora de configurar seu firewall uma para você não deixar seu firewall permissivo demais ou seja deixando passar pacotes desnecessários e também tomar um cuidado que é mais importante ainda de bloquear pacotes que impeçam o funcionamento do IPv6 como a gente já viu se eu bloquear troca de pacotes de mensagens Packet to Big se alguém no meio do caminho precisar fragmentar pacote eu não vou saber dessa informação e não vou ter minha comunicação estabelecida se eu bloquear internamente a troca de mensagens do Neighbor Discover eu não consigo resolver MAC Address de vizinho não consigo me comunicar com os roteadores enfim minha rede para de funcionar então acho que quando a gente compara um Fireo V4 com o Fireo V6 a diferença mais gritante acho que sem dúvida é essa questão de ICMP as outras configurações de acesso a determinados serviços geralmente isso não muda muito aqui é um exemplo de um código de um script de IPTables para quem já trabalhou com IPTables notou que a sintaxe é basicamente a mesma o que muda o que muda é que agora eu tenho um script para o IPTables e um outro script que é para o IP6Tables então eu tenho dois Fireo se eu estiver trabalhando com Linux separados um só para IPv4 outro só para IPv6 então são regras diferentes scripts de configuração diferentes é igual em todos os sistemas operacionais? não o Fireo do Windows eu ia falar mal do Windows mas eu vou pular essa parte o Fireo do Windows teoricamente protege tanto a Pira V4 quanto o V6 está o mesmo Fireo com as mesmas regras para quem trabalha com o sistema de operação da família de ABSD com PF o mesmo script você consegue colocar tanto as regras V4 quanto os V6 algumas servem para proteger as duas as regras que são específicas de mensagens IPv6 você tem que colocar separado mas o script de configuração a aplicação o Fireo em si é o mesmo só no caso do IPTables que você trabalha com Fireo separados com o script de configurações separados então o que a gente tem aqui no nosso exemplo que vale a pena destacar aqui eu tenho a lista de endereços IPs configurados na minha máquina na interface da minha máquina que eu posso usar lá como filtrar mensagem de acordo com o destino se eu tiver um endereço IP colocado manualmente IPv6 eu posso colocar ele específico aqui onde que eu tenho que tomar cuidado se eu tiver as extensões de privacidade habilitado no meu sistema operacional eu posso generalizar e falar que todas as versões mais recentes de qualquer sistema operacional já vem com extensão de privacidade habilitado Mac Windows ou Linux qual que é o problema o problema que o final do IP ele vai mudar de tempos em tempos então não tem como eu chegar no meu Fireo e especificar qual que é o endereço IP daquela interface o que eu vou ter que fazer nesse caso ou desabilita a extensão de privacidade ou coloco que os IPs que chegam na minha máquina podem ser para qualquer IP dentro do meu prefixo barra 64 aqui eu tenho um exemplo de filtro de mensagem de CMP no caso aqui eu estou filtrando as mensagens do ping como eu falei para quem já trabalhou com IP tables a configuração é a mesma então eu tenho last de input output de ford especifico qual protocolo qual tipo de ICMP endereço de destino menos expo endereço de origem accept drop reject é a mesma coisa não muda em nada tanto a configuração quanto o comportamento o próximo exemplo eu tenho aqui um exemplo de um firewall stateful ou seja eu estou configurando o meu firewall para garantir que eu só que eu posso mandar pacotes da minha máquina para qualquer destino na internet e só permitir o recebimento de pacotes se esse pacote for uma conexão related ou o estado dela for established ou seja eu só vou receber pacotes que sejam resposta a alguma requisição interna da minha máquina é isso que eu preciso para garantir peço desculpa de novo a mesma segurança a mesma proteção que o NAT me dá nada mais do que isso e aqui é só um exemplo de uma chainford dando drop ou accept só para mostrar que a configuração é exatamente a mesma eu comentei com vocês também a questão das técnicas de transição v4 e v6 não se falam diretamente de forma nativa eu preciso de algumas outras ferramentas para garantir a comunicação entre um computador só v4 ou uma rede só v4 com um computador ou uma rede só v6 que vale a pena destacar nisso primeiro mais uma vez é uma área a mais da minha rede que eu tenho que proteger se eu precisar se eu depender de alguma dessas ferramentas de transição segundo existem algumas ferramentas como 6 to 4 teredo que são ferramentas que foram criadas há algum tempo atrás no início da implantação do ipv6 cuja ideia principal era garantir que mesmo eu não tendo ipv6 nativo na minha rede ou seja a saída da minha rede fosse apenas ipv4 eu conseguisse dar endereço ipv6 para os meus hosts e através de técnicas de tunelamento de encapsulamento fazer com que esse meu pacote ipv6 trafegasse por toda a rede ipv4 até chegar num destino ipv6 do outro lado resumidamente ele pega meu pacote ipv6 coloca dentro de um pacote ipv4 aí desse meu pacote ipv4 vai passar por toda a internet chegando no destino ele desencapsula e lê o conteúdo do v6 legal a intenção era boa mas de boas intenções o inferno está cheio isso acabou causando mais problema do que ajudando com a questão da implantação do v6 primeiro porque deu uma falsa impressão de que eu poderia viver sem ipv6 nativo que essas técnicas iam resolver meu problema pro resto da vida segundo isso abre uma série de brechas de segurança algumas dessas técnicas dependem de servidores públicos disponíveis na internet que podem ser falsificados podem ser servidores falsos que alguém mal intencionado disponibilizou de novo algumas dessas técnicas já vem habilitadas por padrão no windows no mac então se eu não colocar um fire pv6 para proteger e bloquear esse tipo de técnica de transição isso pode ser explorado para que alguém invada sua rede invada sua máquina não compensa aqui eu ficar detalhando como essas técnicas funcionam o que compensa eu falar para vocês bloqueiem essas porcarias no firewall bloqueia essas porcarias nas máquinas de vocês elas não vão te auxiliar em nada nem para fazer testes você tem outras ferramentas que são mais eficientes do que o six to four do que o teredo você pode trabalhar com uma ferramenta chamada tunnel broker ou simplesmente brigar lá com seu provedor para que ele te ofereça ipv6 nativo então eu posso no meu firewall bloquear o que a gente chama de protocolo 41 que é o protocolo que garante o encapsulamento de v6 dentro de v4 bloquear os ip's utilizados por esses servidores públicos que eu mencionei ou bloquear as portas que algumas dessas técnicas utilizam no desafio de vocês já adiantando mais um pedacinho para você ver como eu sou camarada eu estou facilitando a vida de vocês para ganhar um tablet vocês vão se deparar com alguns cenários que envolvem esse tipo de problema e para a gente encerrar essa parte de segurança e ir para o desafio algumas mensagens finais então segurança em pv6 é um assunto que ainda tem bastante para evoluir o ipv6 ainda não está sendo utilizado massivamente então ainda existem alguns aspectos que talvez a gente ainda não conheça ou que ainda não foram muito difundidos então pode ser que a gente conforme a utilização do ipv6 for se intensificando surgem alguns problemas que a gente ainda não tem tanto conhecimento outro problema que isso causa é a falta de boas práticas na hora de você proteger sua rede de ipv6 por que a gente conhece hoje boas práticas na hora de configurar um fard de configurar um IPS ou IDS é o que a gente já conhece de pv4 mas nem tudo você consegue fazer uma relação um para um tem características do ipv4 que não se repete no ipv6 e vice-versa então nem sempre o que eu sei de boa prática no ipv4 eu posso falar e utilizar como boa prática no ipv6 o fato do ipv6 ser mais novo pode levar a novos ataques que nós não conhecíamos ou não imaginamos que poderia acontecer anteriormente mas isso não é razão para você ter medo do ipv6 ou da segurança do ipv6 nada que um pouco de conhecimento de treinamento nada que testes não resolvam então nada melhor do que aproveitar esse tempo que nós temos ainda antes da adoção massiva do ipv6 nessa fase que a gente está de implantação relativa do ipv6 para realizar testes não só relacionado à segurança mas ao funcionamento de aplicações funcionamento de equipamentos e coisas do gênero antes da gente começar a falar do desafio alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao que o Edvin comentou ao que eu falei tem os microfones aqui se alguém quiser fazer algum comentário tirar alguma dúvida dúvida esse é o momento até porque vocês vão precisar do conhecimento do conhecimento prévio não muito profundo mas algum conhecimento sobre o ipv6 vocês vão precisar para resolver o desafio então surgiu alguma dúvida esse é o momento de vocês esclarecerem alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário sem perguntas isso quer dizer que vocês entenderam tudo que não entenderam nada então não precisa responder bom Oi boa tarde meu nome é Tânia essas técnicas de transição elas serão embutidas no sistema operacional como vem vindo a gente tem que rodar alguma coisa para fazer isso porque você falou que essas técnicas mais antigas elas não funcionam não são legais então como é que vai ser isso então algumas dessas técnicas que eu mencionei elas já vem habilitadas principalmente no Windows e no Mac elas não perguntam se você quer utilizar então se você não tem V6 assistivo na sua rede e por acaso tentou acessar um site que só tem IPv6 automaticamente seu Windows fecha esse túnel e acessa o conteúdo para você como eu falei a intenção era boa mas acabou dando mais prejuízo então é importante que você saiba como desabilitar isso ou no Fire ou no próprio sistema operacional algumas técnicas mais novas que estão sendo trabalhadas você precisa de alguma aplicação específica configurar isso em algum equipamento específico da sua rede mas isso varia caso a caso você tem uma série de técnicas que foram desenvolvidas nos últimos anos para cá na nossa apostila que está no site pv6br no próprio site você consegue informações mais detalhadas sobre o funcionamento de cada uma delas alguém quer fazer mais alguma alguma pergunta só mais uma coisa com relação a técnica de transição é que o ideal é que o usuário final não soubesse da existência delas as técnicas de transição vão ser bem sucedidas se elas forem transparentes se o usuário final tiver que entender alguma coisa tem alguma coisa errada com a técnica então essa é a ideia delas então as técnicas de transição que estão sendo feitas em geral são preocupações das operadoras de telecom de telecomunicações para poder garantir que a transição seja feita em geral não é alguma coisa que tem que ser feita na casa do usuário com intervenção dele se o usuário tiver que intervir não está bom é o caso das técnicas automáticas elas estão atrapalhando elas estão fazendo com que o usuário tenha que saber da existência delas para parar de usar alô bom tudo bom indo nessa linha para um na camada de aplicação o que um desenvolvedor poderia ou deveria ou seria uma boa prática tem em mente na hora de desenvolver um aplicativo assim ou isso aí é mais assim no nível do sistema operacional deixa para lá que eu não preciso me preocupar com isso usa dns sei lá eu coisa assim bom responder se fosse responder com todos os detalhes essa pergunta eu ia ter que dar mais uma hora pelo menos resumindo primeira preocupação não ignorar IPv6 IPv6 existe já está sendo utilizado em muitas redes o Edwin comentou que já tem lugares que não tem mais IPv4 então a primeira recomendação é já comece a se preocupar em conhecer o protocolo e entender como ele funciona e como ele pode afetar a sua aplicação evita de usar endereçamento IP no código explícito aí usar dns tratar tudo pelo nome é uma boa prática sim quando você fala de programação uma outra coisa é um algoritmo chamado Happy Eyeballs então a ideia é que você comece a pensar no IPv6 mas como ele ainda não está 100% funcional em todos os dispositivos da rede você dê uma pequena vantagem para ele para ver se você consegue a comunicação via IPv6 antes mas sem ser uma vantagem muito grande a ponto de prejudicar a experiência do usuário então dá uma pequena vantagem sei lá de uns 300 milissegundos se a conexão em 300 milissegundos IPv6 fechou você esquece a comunicação V4 e continua com o IPv6 agora se em 300 milissegundos você não conseguiu a conexão IPv6 tenta iniciar pelo V4 que eventualmente é um problema específico do IPv6 e não um problema da conexão como um todo ok? o resto são detalhes tomar cuidado com a interface gráfica log acesso a banco de dados gravação em banco de dados esse tipo de coisa para ver se eu entendi bem ou até que ponto eu entendi quando vocês falam sobre o anúncio de máquinas para fazer auto-endereçamento comparando com o DHCP eu li teve uma passagem onde a máquina entrava e ela fazia uma solicitação para saber quantos roteadores tinham na rede para depois eles responderem isso me fez pensar nas tabelas de roteamento vai ter uma tendência da tabela de roteamento do host fica maior não necessariamente continua a mesma coisa vou ter um gateway esse mesmo formato que a gente tem hoje uma rede um gateway o formato mais comum isso continua a mesma coisa porque essa troca de mensagens ela vai acontecer apenas no mesmo segmento então ele não vai precisar ter uma tabela de roteamento maior porque ele vai tratar apenas com tabela de vizinhos tal vizinho tem tal MAC e tal IP tabela de rotas para a rede externa a única coisa que meu host precisa saber é quem é o gateway padrão vai continuar o mesmo conceito vai continuar a mesma coisa quem tem que se preocupar com tabela de roteamento é roteador o host só quem é o gateway padrão da rede o que você consegue ter de vantagem nesse caso vamos supor que você tem dois roteadores disponíveis então nesse caso um deles vai se anunciar como prioritário e o outro vai ficar como backup mas ele é o gateway ele é a máquina de saída então a sua máquina não vai ter rota ela vai sempre mandar para o default só que no momento que detectou a sua rede detectou que o roteador principal caiu o host segundo roteador que está de reserva ele passa a anunciar o halter advertisement dizendo eu sou o default agora eu sou o prioritário para de usar o outro a outra está cancelada começa a mandar para mim então você tem um tempo de chaveamento menor para redundância não, não tinha no IPv4 isso no IPv4 você teria que mudar o DHCP etc com o halter advertisement você independe do DHCP para isso boa tarde como vocês falaram agora com o IPv6 é complicado fazer o escaneamento das redes e tudo mais em ferramentas como por exemplo o D-DUD alguma coisa assim mais para a parte de gerenciamento como é que ele pode ser feito no IPv6 para ele fazer a varredura da rede interna para saber quais são os hostes que estão vivos ou não para os administradores para facilitar a nossa vida esse tipo de ferramenta eu pelo menos não conheço nenhuma que já esteja bem evoluída e bem testada o próprio exemplo de um Nmap por exemplo você não consegue falar para ele varrer toda uma rede IPv6 se você colocar um endereço IPv6 único ele olha aquele host e levanta os dados mas se você não põe que nem você faz no IPv4 um range para ele varrer então talvez seja o tipo de coisa que ainda precisa evoluir um pouco mais eu realmente não conheço nenhuma aplicação robusta o suficiente para você ter esse mesmo comportamento hoje que você já tem no IPv4 os programas de gerência de IP eles não vão poder usar simplesmente varrer a rede para descobrir quais são as máquinas você vai ter que usar algum outro mecanismo como por exemplo configurar a máquina para no momento que ela pegar um determinado IP ela notificar o servidor ou alguma coisa mais ativa na parte do cliente que é a ponta em geral a inteligência tem que estar na ponta então a ponta vai ter que ser eu fiz a autoconfiguração meu endereço é esse e aí eu estou te informando o servidor ou seja no servidor DHCP por exemplo fazer alguma configuração lá para deixar um mini banco de dados DNS alguma coisa do tipo não é isso? sim o servidor DHCP é um exemplo ele informa o IP ele pode já dizer qual é o IP daquela máquina e você guarda essa informação no banco de dados isso é possível você não precisa só usar o router Advertisement continua existindo DHCP para IPv6 e inclusive você pode ter DHCP v6 e router Advertisement fazendo trabalhando complementarmente por exemplo os IPs são só atribuídos via DHCP v6 e o resto das informações via router Advertisement perfeito então obrigado alguma pergunta mais? então vamos falar agora rapidamente um pouco sobre o desafio acho que vocês aguentaram a gente falando aqui durante três horas acho que mais para ganhar o tablet qual que vai ser a brincadeira daqui para frente vocês vão através dessa imagem de máquina virtual que vocês instalaram aí no notebook de vocês utilizando a ferramenta core trabalhar com um cenário com uma topologia de rede que é essa que está na apresentação que está representando aqui então exemplificando uma rede interna uma rede corporativa pode ser uma rede de uma empresa de uma pequena média empresa coisas assim onde você vai ter o roteador de borda da sua rede fazendo a comunicação do seu provedor de internet você vai ter aqui uma área DMZ onde você vai colocar os servidores que você quer que as pessoas acessem de fora da sua rede você tem aqui uma outra área que representa os serviços internos e os clientes da sua rede onde você vai ter os hosts e alguns serviços de intranet específico no cenário IPv4 como é que como é que a coisa funciona normalmente você recebe um bloco pequeno IPv4 do seu provedor isso quando você não recebe um único endereço mas normalmente em redes para clientes corporativos os operadores dão uma rede IPv4 barra 29 é o mais comum da gente observar e é o que vocês vão ter aqui só que um barra 29 é uma quantidade muito pequena de endereço você não consegue dar um IP válido para todo mundo então o que você faz usa os IPs válidos nos serviços principais que precisam serem acessados via internet e na sua rede interna você usa o que NAT e endereço privado aí volta aquela questão da proteção que o NAT acaba te dando nesse cenário porque essas máquinas aqui que são apenas de uso interno elas são invisíveis para a internet porque elas usam endereços IPs privados tem um roteador um servidor aqui na borda que esconde elas do resto do mundo e o que a gente quer mostrar para vocês nesse desafio e que vocês compreendem até o mecanismo a forma de configurar é que mesmo você tendo no IPv6 endereçamento válido para todos os dispositivos você pode continuar tendo esse tipo de proteção não preciso de NAT para isso eu preciso de FIRO que é a ferramenta correta para fazer esse tipo de coisa então vocês vão ver nas configurações do cenário e ao terminarem o desafio como fazer esse tipo de proteção no IPv6 tendo esse mesmo ambiente que você já está acostumado a conviver no IPv4 aqui nesse canto da rede em clientes internos e duas máquinas a N5 e a N13 se vocês olharem bem para os IPs delas vocês estão vendo que elas só tem IPv4 privado não significa que elas não vão ter IPv6 o que está acontecendo aqui é a gente configurou para que essas máquinas obtenham IP através de autoconfiguração então nessa topologia aqui não aparece o endereço mas quando as máquinas ligarem que elas forem inicializadas se vocês olharem o endereço delas vocês vão ver que elas tem endereço IPv6 e que o endereçamento IPv6 dela precisa ser protegido ok acho que é importante destacar também que nessas máquinas que estão na topologia chamada de teste alguma coisa vocês vão precisar configurar são máquinas que nós vamos utilizar depois para fazer algumas análises vocês não precisam configurar nada nas máquinas que tem teste no nome elas estão lá só para representar alguns serviços elas vão ser usadas pela gente para verificar se as configurações que vocês fizeram estão ok na N11 N12 N13 vocês não precisam mexer a mesma coisa aqui em cima essas máquinas que estão no no escopo internet vocês também não vão precisar configurar nada quem vocês vão configurar o roteador de borda o servidor web DMZ o servidor de intranet o roteador corporativo e a máquina funcionário são só essas máquinas todas as outras elas estão aí apenas para compor a topologia para servir como teste para a gente ou para simular algum algum serviço específico tudo bem qual que é o cenário do que vocês vão trabalhar voltando só aqui na topologia então a topologia é essa e o que que vocês vão enfrentar aí como desafio o cenário é o seguinte essa rede já tinha a sua estrutura IPv4 pronta então acesso à internet navegação interna IPv4 já estava ok eles resolveram não, agora é hora de colocar IPv6 e botar esse negócio para funcionar então eles conseguiram uma operadora que desse endereço IPv6 nativo para eles e eles começaram a configurar IPv6 na rede deles configurar endereçamento e os serviços existentes porém o que que aconteceu eles deixaram na mão de um estagiário a configuração dos firewalls independente disso ser certo ou não cada um entende o que é estagiário de uma forma diferente não vem ao caso as definições também variam um pouco o que que aconteceu com isso o estagiário muito bem intencionado querendo mostrar serviço começou a fazer a configuração dos firewalls nos dispositivos das máquinas em todas as máquinas então configurou firewall nos roteadores em alguns serviços porém ele deixou algumas coisas não muito bem feitas não muito bem bem claras aí é culpa do gestor que não proveu o curso para o estagiário é, se ele tivesse mandado o estagiário fazer o curso de IPv6 básico NIC-BR provavelmente isso não teria acontecido isso é mais grave do que mandar o estagiário configurar da firewall então quais foram os problemas encontrados depois que o estagiário achou que tinha terminado de configurar tudo primeiro ele esqueceu de colocar firewall na máquina do funcionário provavelmente ele estava com aquele pensamento de NAT tem o NAT não preciso me preocupar com o host o NAT protege ele aí ele foi lá e deixou a máquina do funcionário sem firewall IPv6 segundo problema ele continuou com ele continuou com o pensamento de que o NAT ia proteger a rede interna evitando que pacotes entrantes conexões entrantes da rede fossem estabelecidos se não fosse uma requisição interna e esqueceu de configurar o firewall IPv6 para manter esse mesmo comportamento ele achou ele achou que o NAT resolveria o problema da vida dele e esqueceu de colocar o firewall IPv6 para manter esse mesmo comportamento e manter essa característica de só tratar as conexões estabelecidas quando elas vierem de fora para a rede para o segmento interno da rede corporativa esse aqui não é o firewall de borda é aquele firewall que separa a sua rede interna da DMZ que é onde o NAT fica implementado então esse firewall espera-se no IPv6 que ele tenha no mínimo uma configuração de segurança de evitar os pacotes entrantes não solicitados então essa funcionalidade que o NAT funciona como se fosse um firewall tem que ser feita explicitamente no firewall IPv6 terceiro problema os servidores existentes os serviços existentes tanto no servidor que está na DMZ quanto no servidor web que está na intranet não estão acessíveis então o que você tem que fazer primeiro descobrir quais são os serviços que estão ativos nesses dois dispositivos e liberar no firewall o acesso a esses serviços de acordo com a política interna da sua rede ou seja você tem que ter em mente o que deve ser acessado de fora ou o que pode ser acessado de fora quando eu digo fora é da internet para dentro ou serviços que são de uso e acesso exclusivos da rede corporativa a dica é olhar as dicas que vocês vão receber daqui a pouco numa outra folha problema 4 antes de dessa rede corporativa obter endereços de IPv6 nativos eles usavam em algumas máquinas aquelas técnicas de transição que eu mencionei para vocês como 624 e Teredo para obter conectividade de IPv6 mas agora elas são mais desnecessárias do que nunca porque eu tenho IPv6 nativo não preciso de nenhuma ferramenta nenhuma gambiarra para acessar conteúdo do IPv6 na internet qual que é a recomendação então proteger através de firewall as suas máquinas para que elas não utilizem esse tipo de técnica porque é muito fácil que algum funcionário dessa rede corporativa tente habilitar ou já tenha habilitado na máquina dele essas ferramentas de transição de transição e acessem sem que você esteja protegendo de forma correta algum conteúdo na internet utilizando ferramentas de transição então o passo 4 o que é descobrir no firewall aonde e como evitar que essas técnicas de transição que pacotes que utilizam essas técnicas de transição saiam da rede de vocês com destino à internet posso dar dica ó tô sendo camarada nunca foi tão fácil ganhar um tablet nem todos os problemas da rede de vocês se resolvem com firewall e pv6 ó já falou bastante não deixa eu falar mais nada problema 5 as máquinas da rede corporativa acessam a rede pv4 normalmente mas não estão conseguindo acessar nenhum serviço ipv6 então nenhum tráfego interno da rede está saindo para a internet v6 como que o gestor da rede descobriu isso ele foi no servidor dmz e na máquina do funcionário e rodou o seguinte comando ping 6 menos s 1500 e o endereço ipv6 do servidor ipv6 br voltar aqui que é esse cara da topologia aqui de cima então ele veio aqui na máquina funcionário e no servidor dmz deu um ping aqui para cima e viu que os pacotes não estavam chegando sexto e último problema do desafio a rede corporativa está sofrendo um ataque vindo da internet e detectou se que isso está acontecendo por uma falha de configuração por um erro de configuração no fire ipv6 do roteador de borda então vocês vão ter que detectar qual é o tipo de ataque que está acontecendo e ver no fire de borda como resolver e evitar que esse tipo de ataque ocorra mais uma dica por enquanto não depois eu juro que essa dica não vai ajudar tanto é só um lembrete na verdade não é uma dica algumas ferramentas que eu mencionei na apresentação podem ajudar bastante na hora de mitigar esses problemas e entender o que está acontecendo não vai passar o gabarito não né não simples assim como eu falei nunca foi tão fácil ganhar um tablet são seis problemas que vocês precisam resolver a gente voltando aqui antes de eu mostrar o que é importante voltando aqui na topologia você tem um dois três quatro cinco firewalls para configurar e analisar para descobrir quais problemas estão acontecendo e como resolver eles baseando nas regras do firewall como eu falei qualquer dúvida em relação ao funcionamento de pv6 que vocês tenham dificuldade para entender o comportamento de alguma máquina é só ir procurar procurar o edvin o alexandre o eduardo que a gente vai estar percorrendo aqui as cadeiras para tirar esse tipo de dúvida mas não não é só configurar fire vocês tem que analisar o comportamento de rede tem outras coisas acontecendo aí que podem ser indicativos de problemas ok informações importantes isso tem nesse folheto que vocês receberam tem tudo escrito só estou falando aqui na frente vou ler aqui na frente para reforçar algumas coisas e deixar tudo o mais claro possível primeiro a ordem da inserção das regras no sistema do firewall é importante por quê? porque o IP tables ele vai na hora que ele recebe o pacote ele vai olhar na hora que a regra de acordo com a ordem que você colocou no script se você por exemplo colocar uma uma regra muito abrangente no começo que se aplica a maioria do tráfego talvez uma regra que estivesse lá embaixo deixe de ser verificada e com isso ou deixe passar algo que não devesse passar ou drop algo que deveria passar então tem que tomar muito cuidado com isso a primeira regra que o pacote encontra é a regra que ele vai ser aplicada uma vez que chegou naquela regra acabou então se a regra é esse tipo de pacote passa ela vai ser executada mesmo que embaixo tivesse uma dizendo esse tipo de pacote não passa então se você colocar a mesma regra duas vezes uma passa uma não passa o primeiro que tiver é a que vai ser válida então você tem que tomar cuidado com a ordem que você escreve as coisas quando o pacote caiu numa regra essa regra é aplicada ele não verifica mais o restante bom isso aqui eu já comentei as máquinas de teste não devem ser alteradas então não precisa nem se preocupar com o que está rodando nelas nem configurar nada nelas podem ignorar a existência delas na topologia terceiro todos os arquivos de configuração isso é muito importante é fácil mostrar todos os arquivos que vocês vão usar para configurar os firewalls estão no desktop da máquina virtual que a gente forneceu para vocês então é a única coisa que a gente acabou fugindo um pouco do padrão que é a localização do arquivo de configuração do firewall primeiro para ficar mais fácil de vocês localizarem os arquivos segundo o core como eu falei ele compartilha alguns recursos com a máquina na host principal outros são exclusivos da máquina que você está emulando o que você configura na maquininha que está sendo emulada na hora que você desliga essa configuração se perde por isso que nós deixamos os arquivos de configuração fora da máquina virtual da máquina emulada e no desktop da máquina principal esse arquivo zip aqui é onde estão as informações a gente já vai passar a senha para vocês o que vocês vão fazer vocês vão extrair o conteúdo desse arquivo e colocar no desktop sem nenhuma pasta direto as pastas estão os arquivos ali já vou fazer isso com vocês para vocês verem e aí se vocês quiserem editar os arquivos independente de mexer no core vocês podem vir direto aqui no desktop abrir a pasta de um determinado firewall e editar aqui na hora que você executar o core ele vai ler esse arquivo que está no desktop então você não precisa editar dentro do core você pode usar um editor gráfico se você quiser da máquina virtual isso além de facilitar a configuração garante que por exemplo se o core travar por algum motivo e você tiver que reiniciar a simulação o que você fez não vai ser perdido então vocês podem desde que vocês salvem obviamente detalhe outra coisa importante a correção do desafio será baseada nas RFCs que foram citados durante a apresentação então aquela RFC a 4089 que fala dos filtros de mensagem em CMP vai ser usada para validar o que vocês configurarem no firewall então dependendo do que você configurar no firewall mesmo que tenha o comportamento esperado para resolver o desafio se não for muito similar ou idêntico ao que já está o que está descrito na RFC não vai ser aceito a mesma coisa um exemplo disso é vamos supor você faz uma regra que bloqueia todo um tipo de pacote ou de fluxos mas junto com isso você está bloqueando o que não devia então isso não vai ser aceito você tem que bloquear ou passar ou passar somente o que for permitido o que for para ser bloqueado está falhando aqui não o que você só deve passar ou bloquear aquilo que realmente for bloquear então se você tiver uma regra que é muito permissiva ou uma regra que não que é muito bloqueante e não está passando as coisas que deveriam estar passando isso vai ser considerado errado e por último a equipe do IPv6BR vulgo nós aqui na frente que estamos falando efetuará a correção em ordem crescente dos problemas listados ou seja a gente vai começar verificando na hora que você vier aqui achando ou terminando o problema a gente vai olhar se você resolver o problema 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a hora que você considerar que terminou o desafio ah, eu fiz os 6 problemas resolvi acho que está certo a gente vai passar um checklist para você ter certeza que você fez tudo que tinha que ser feito chegou aqui para apresentar para a gente a gente vai começar a olhar o exercício 1 se a gente ver que o seu exercício 1 não está completo a gente nem vai olhar o restante a gente vai dizer o exercício 1 está errado volta e corrige bom a senha do arquivo é a senha eu esqueci como vocês podem ver aqui embaixo tudo junto sem espaços nem nada para vocês terem certeza que vocês vão colocar as pastas no lugar certo presta atenção aqui como é que eu vou fazer para descompactar vocês vão abrir o zip entra na pasta seleciona as 3 as 3 coisas que tem aqui a pasta desafio cpbr o desafio cpbr 2013 e mn e o regras pdf seleciona os 3 arquivos clica aqui em extract vem aqui clica em desktop clica em extract novamente e aí digita a senha que é a senha eu esqueci aí ele vai descompactar e você vai ter no seu desktop um arquivo chamado regras.pdf desafio cpbr 2013.imn e uma pasta chamada desafio cpbr 6 os arquivos de firewall estão dentro dessa pasta desafio cpbr 6 e o imn que vocês vão abrir no core é esse desafio cpbr 2013 então vocês vem aqui no core dois cliques file open no desktop está aqui desafio cpbr clica a topologia está aparecendo ok a gente vai passar a gente vai passar agora pra vocês a gente vai passar pra vocês o arquivo que é o arquivo de checklist e das dicas então nesse arquivo tem o todo que vocês precisam fazer e algumas dicas do que vocês podem procurar etc uma ajuda que a gente tem que dar aqui é mostrar o detalhe dos firewalls alguns comandos padrão como pra você listar as regras que estão ativas se dá um ip tables um ip6 tables espaço menos l maiúsculo coisas assim funcionam igual um firewall normal o que a gente precisa mostrar pra vocês como como startar ou dar um stop no no serviço do ip6 tables pra que as regras sejam sejam aplicadas só pra exemplificar aqui se você der um ip6 table de espaço menos l maiúsculo ele vai listar se já tiver alguma coisa configurada nesse firewall ele mostra aqui todas as regras que estão sendo aplicadas oi meu nome é Alexandre eu vou mostrar aqui como que faz pra rodar o firewall o arquivo ele se encontra aqui ele é um link simbólico pros arquivos que estão sendo editados então se por acaso você fez alguma modificação lá no firewall vamos abrir aqui o firewall pra mostrar onde que fica é ipv6.br ele tá no desktop e você entra nas pastas que foram extraídas que no caso é o primeiro eleição o desafio cpbr e aqui tem ipv4 e ipv6 que são os firewalls de acordo com os protocolos e ipv6 você pode editar esse arquivo à vontade e assim que você fizer qualquer tipo de configuração alteração você vem aqui pode usar o o sh ou o bash e executa firewall fw ipv6 restart quando você inicializa a simulação ele já vai executar o firewall padrão que é um link simbólico só que esse link simbólico o arquivo original o script vamos ver aqui como que está ele já tem um ele já tem o link simbólico pro home ipv6.br desktop desafio ipv6.br ipv4 ou 6 dependendo do protocolo e o nome do nó então é só você editar por isso que é importante que você extraia o arquivo zip no desktop senão o imn ele não vai executar corretamente então depois que você fizer qualquer tipo de alteração no firewall é só é só executar ele em todos nós que tem firewall n1 n2 n3 n4 n5 eles já foram criados esses links simbólicos é só você então você não precisa digitar de novo esse de acordo com o nome do nó é só você digitar firewall ipv6 e daí aí sim no caso eu vou mostrar o stop o stop e o status ele também é importante para poder ver como que está o firewall né então de acordo com a gente deu stop depois deu status com isso dá para ver que a política parlião é aceitar tudo tudo bem qualquer tipo de dúvida em relação a sintaxe desses scripts pode chamar qualquer um de nós três e o eduardo também tudo bem alguma dúvida no momento é isso só um último comentário se vocês estiverem desconfortáveis para fazer o desafio aqui quiserem ir para uma mesa alguma coisa vocês podem o desafio é por ordem então se alguém terminar chegar aqui falando terminei tudo a gente vai corrigir dessa pessoa se essa pessoa tiver terminado tudo certo ela é a vencedora se der oito horas e ninguém tiver sido chegado até o resultado vou pedir que vocês estejam por aqui que a gente vai começar a relaxar um pouco nos critérios de avaliação mas a gente acredita que teremos um campeão não está tão difícil assim não então confirmando vocês vão editar o arquivo direto no desktop e dar o reload dentro do core não precisa editar o arquivo eles estão linkados então se você editar no desktop mesmo usando um programa com interface gráfica na hora que você der o reload dentro da máquina virtual do core dentro da sua topologia ele vai ser recarregado corretamente qualquer dúvida que vocês tiverem a gente vai estar aqui no palco vocês podem vir falar com a gente obviamente não vamos dar dicas adicionais exclusivas para ninguém se a gente achar que precisa de alguma dica alguma coisa que não está clara a gente vai responder em voz alta então mesmo que vocês queiram ir para uma mesa talvez ficar por perto interessante lembrando o primeiro lugar é um tablet mas a gente tem prêmios para o segundo ao décimo o segundo lugar e o segundo lugar é um tablet